Alô, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar, declara aberto os trabalhos da presente reunião, convocada em razão da aprovação do requerimento número 214 de 2013, de autoria do deputado Eudo Xavier, para debater a reestruturação do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, DENOX. Convido para tomar assento à mesa, o Sr. Roberto Morse de Souza, Presidente da Associação dos Servidores do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. O Sr. José Milton Maurício da Costa, Secretário-Geral da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal. O Sr. Evaldo Azevedo, representando o Diretor do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, DENOX. O Sr. Luiz Carlos Macedo, Coordenador-Geral do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Estado do Ceará. Deputado Ariosto Holanda, que também é um dos coordenadores da bancada do Nordeste. Deputado Ariosto, Coordenador-Geral da Reestruturação dos Trabalhadores do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, DENOX. Deputado Ariosto, Coordenador-Geral da Reestruturação dos Trabalhadores do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Deputado Ariosto, Coordenador-Geral da Reestruturação dos Trabalhadores do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Eu queria saudar aqui, primeiro a todos e a todas, porque não é fácil sair das distâncias que vocês saíram para estar aqui nesse debate, de um assunto de suma importância, não só para a região Nordeste, como também para o Brasil. É ilusão dizer, e falta de responsabilidade dizer, que a questão do DENOX só interessa ao povo do Nordeste. A questão do DENOX interessa ao povo brasileiro, interessa à nação brasileira. Portanto, saudar a todos os senhores e senhoras por estarem aqui hoje. Também quero saudar o deputado estadual Fátima Nunes, do PT da Bahia. O deputado estadual Neto Nunes, do PMDB do Ceará. Os vereadores Canudos da Bahia e Rômulo, Itiúba e José Carlos, todos da Bahia. Saudar o representante senador José Pimentel, o doutor Eumando Freitas. Saudar a ex-prefeita do município de Itiúba, Bahia, Cecília Petrina. Saudar também os nossos deputados da comissão que propuseram essa audiência. Nosso querido deputado Eute Xavier e a nossa querida deputada Goretti Pereira. O senhor Alexandre Navarro não está aqui ainda, por conta que o ministro chamou para uma reunião, mas assim que terminar a reunião, ele virá para a nossa audiência pública. Então, eu vou passar a palavra ao senhor Roberto Morse de Souza, presidente da Associação dos Servidores do Departamento Nacional de Águas contra a Seca. O senhorinha tem até 10 minutos para as suas colocações. E peço que o senhorinha fale ao microfone, porque nós estamos gravando. E também informo ao plenário que essa audiência pública está sendo transmitida direto pela internet. Tem vossa excelência a palavra. Desejo saudar os integrantes da mesa, na pessoa do senhor Roberto, e bem como os demais integrantes. Todos os participantes, deputados e servidores que se derrocaram de seus... a vontade para o Brasil. Praliminarmente, eu queria deixar bem claro que nós tínhamos elaborado um projeto, na realidade. É um projeto, um projeto esse que nós evitamos, inclusive, de projetar, de mostrar aqui, até porque o ideal seria primeiro ouvir o senhor Alexandre Navarro, e depois a gente confrontar o material a ser apresentado com a matéria a ser lida por nós representantes da associação. No meu projeto, ou melhor, no projeto da Assecas, que foi um projeto, inclusive, consensuado com grande parte, inclusive com o diretor-geral, com grande parte de pessoas, nós fizemos o quê? Simplesmente transcrevemos um acordo que existia lá e, de acordo com esse projeto, ficaria como? O regime jurídico da autarquia seria uma autarquia especial, a localização da sede seria, do órgão, seria nos semiais do nordestino, e, mais adiante, a criação de uma diretoria de planejamento a pedido do senhor diretor-geral, porque a outra parte, que eu aqui prefiro não declinar o nome, dizia que não, que o planejamento deveria ficar em Brasília. E o diretor disse, não, o planejamento fica em Fortaleza comigo. E, quatro pontos, quatro pontos, uma administração central normativa e o quinto ponto seria superintendências estaduais e regionais fortalecidas e descentralizadas. O menor custo operacional seria a grande dádiva desse processo. Certo? Um concurso público que já nos fora ofertado pelo próprio Ministério da Integração, de 634 servidores. E a instalação da Superintendência Norte, Centro-Oeste, Sul, e tudo isso ocorreria após o concurso público. Em seguida, nós listamos mais de dez órgãos que não têm sede em Fortaleza, ou melhor, em Brasília, e agem normalmente sem nenhum problema. Quer dizer, não significa dizer que necessariamente o órgão tem que estar em Brasília. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Desculpa. Eu posso prosseguir? Bom, como todos, eu acho que a maioria é conhecedora, nós teríamos uma direção geral, uma direção colegiada, um conselho, um gabinete, uma ouvidoria, uma procuradoria, uma corregidoria, uma auditoria e uma assessoria de comunicação. Tudo isso seria suporte do diretor-geral. Ao lado disso, logo abaixo, melhor dizendo, teria uma diretoria de produção e desenvolvimento tecnológico, uma diretoria de administração, uma diretoria de gestão e recursos hídricos, e uma diretoria de planejamento, além da diretoria de engenharia e obras de infraestrutura. E, em seguida, nós teríamos a implantação de 13 superintendências, sendo 10 nos estados e 4 localizados por região. E, em Brasília, ficaria um órgão da ordem, uma coordenação que representaria o diretor-geral. Nós teríamos uma ouvidoria, tudo aquilo que eu disse, vamos, procuradoria, tudo isso, isso aqui já foi dito, isso aqui já foi dito. Vamos detalhar isso aqui. A diretoria de administração seria uma corregidoria, seria composta de duas corregidorias. uma corregidoria geral de suporte logístico, uma corregidoria geral de orçamento e finanças, e uma corregidoria geral de tecnologia da informação, e uma corregidoria geral de gestão e pessoal. A diretoria de planejamento seria composta também de duas corregidorias, a corregidoria geral de planejamento estratégico, e a corregidoria geral de melhoria estratégica. E a diretoria de gestão de recursos hídricos seria constituída também de duas corregidorias, corregidorias, corregidorias gerais. Uma corregidoria geral de monitoramento de bacias hídricas, e a corregidoria geral de controle ambiental. A diretoria de engenharia e obras de infraestrutura seria constituída de duas também. uma corregidoria geral de estudos e projetos, uma corregidoria geral de planejamento e de obra, de obra. E, por penúltimo, nós temos a diretoria de produção e desenvolvimento tecnológico, que seria constituído de duas. Uma corregidoria geral de aquicultura e pesca, e uma corregidoria geral de irrigação, além de duas coordenações em cada uma dessas corregidorias gerais. Finalmente, nós teríamos dez superintendências estaduais e três superintendências regionais. Uma na região centro-oeste, outra na região norte, e outra na região norte. Síntese, esse é que é a projeção que eu iria apresentar. Muito obrigado, Sr. Roberto. Quero também destacar aqui a presença do representante da Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará, Sr. Expedito José. Convidá-lo para sentar aqui à frente. Também saudar os deputados federais Afonso Florens e Luiz Couto, Ana Nias, Gorete, já falei, estava até aqui, até agora há pouco, o deputado Carimbão, nosso companheiro. Passo a palavra agora ao nosso deputado Ariosto Holanda, que também está representando a bancada nos debates dessa reestruturação. Tenho, V. Exª, a palavra por até dez minutos. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o presidente da comissão, o deputado Alberto Santiago, inclusive, parabenizar, presidente, por ter aprovado em boa hora essa audiência pública, onde nós estamos propondo a reestruturação e o fortalecimento do DENOX. Cumprimentando o deputado Eudo Xavier, estendo meus cumprimentos a todos os deputados aqui presentes, cumprimentando o presidente das secas, doutor Roberto Morse, queria cumprimentar todos os servidores aqui do DENOX, presentes, e queria também enfatizar que, nesse momento, pediu-me para representá-lo o coordenador da bancada do Nordeste, o deputado Pedro Eugênio, onde a gente aqui vai trazer algumas propostas de reestruturação dessa instituição tão importante para o Nordeste. Queria comunicar aos senhores que, numa reunião que nós tivemos no Ministério, eu, o deputado Eudes e outros grupos, outros coordenadores aqui do DENOX, nós fizemos um encaminhamento, e eu acho que foi aprovado até pelo Alexandre Navarro, de criar um grupo de trabalho, um grupo de trabalho de reestruturação do DENOX. Esse grupo teria a coordenação, se eu não me engano, do... Eu preferi deixar... Não, o nome dele é Amarildo, né? Doutor Amarildo. Doutor Amarildo, que estava coordenado. O que eu entendo é que naquela reunião que nós tivemos no PNB, foram apresentadas três propostas. A proposta dos servidores, que eu acho que teve um capítulo muito importante, que servidores avançam não só na estrutura física, mas também na área do conhecimento. Isso eu achei muito importante. Teve a proposta do próprio Ministério, e tem a proposta da bancada do Nordeste. na proposta da bancada do Nordeste, nós avançamos também em quatro áreas que eu considero estratégicas e que também se confunde com a proposta do Ministério e dos servidores. O que é que nós acertamos com esse grupo de trabalho? Que seria definido o escopo de uma estrutura do DENOX, onde sentariam na mesa todas as partes interessadas e chegaríamos a uma estrutura que a gente iria defender. Porque eu acho que essa casa é uma casa política. E a gente tem que ter em mão um documento para que politicamente a gente viabilize. Porque eu sempre costumo dizer que a gente, vocês sabem até o que fazer, sabem como fazer. mas a gente precisa conquistar o poder fazer. O poder fazer deriva do poder político. E eu tenho certeza que de posse desse documento, dessa estrutura do DENOX, com certeza essa casa irá se sensibilizar, com certeza a bancada federal do Nordeste vai fechar a questão e a partir dela nós temos o poder político. então o encaminhamento que eu faço é nesse sentido. É sentar na mesa as partes interessadas e chegar a um ponto comum. Por exemplo, a bancada do Nordeste nós trazemos aqui, Roberto, e eu que eu considero como propostas importantes para ser absorvidas. Por exemplo, eu tenho uma proposta na área que eu chamo importante dos recursos hídricos. as obras hídricas que ainda são necessárias para preencher os vazios hídricos que existem ainda no Nordeste. Preenchimento dos vazios hídricos. Através de obras que obras adutoras, açudes, poços. Então, seria a ação na área de recursos hídricos. Agora, tem uma outra ação que eu considero também de uma importância muito grande é aquela que trata com o homem. porque num pronúncio que eu fiz sobre a seca, eu dizia que desde o Império até hoje, o Nordeste foi invadido com muitas obras. Açudes, adutoras, poços, mas esquecemos do agente principal do desenvolvimento que é o homem. Então, há que investir no homem. O homem tem que ser o ponto de partida de todo o processo de desenvolvimento. Então, por isso que na proposta da bancada do Nordeste, a gente coloca como uma ação importante que a gente chama de capacitação tecnológica da população do meio rural e também de todos aqueles que fazem o denó. Destacamos os projetos de irrigação. Os projetos de irrigação. e nos projetos de irrigação, a gente faz um caminhamento de que todo projeto de irrigação, se eu não me engano, no denó, que são 38 projetos de irrigação, em todo projeto de irrigação, nesse projeto, a gente deveria ter construído um centro vocacional tecnológico para assistir o irrigante, o filho de irrigante, para fazer as análises que o perímetro exige, análise de solo, de água, de alimento, de fitossanidade, enfim, assistir e capacitar também a população trabalhadora local. Então, essa ação que eu considero uma importância muito grande é o da capacitação tecnológica da área de irrigação do denó. Na área de estudos e projetos, eu não sei se foi contemplado, mas a gente aponta como uma coisa muito importante é o estudo das bacias hidrográficas, estudo das bacias hidrográficas, que é a partir da bacia, a bacia é a unidade que você, a partir dela, você faz todo o estudo da gestão, da transcussão, da integração de bacias, e isso tem que criar esse capítulo dentro do denóx, de estudo das bacias hidrográficas. E aí, eu remeto para uma proposta para a consideração dos senhores, que isso é importante, que criar ao lado do denóx, não é transformar o denóx, ao lado do denóx, seja criado um instituto tipo organização social, onde nessa organização social, você iria abrigar as pessoas que estão até se aposentando, mas tem uma memória e tem muita coisa ainda a dar, falei com, combinei isso até com a Zita, discutí com ela, com os outros servidores, seria tipo uma organização social, mas uma organização social que estaria ao lado para preencher de imediato algumas demandas emergentes. Como tem, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, é um ministério que tem ao lado o Centro de Gestão Estratégica. Quando ele quer avançar em alguns projetos, ele avança pelo Centro de Gestão Estratégica. Então, é um caminho para você agilizar os procedimentos do denóx quando eles poderiam estar engarrafados. Isso é uma sugestão que eu coloco, é lógico, para a apreciação de vocês. Criar ao lado do denóx uma organização social para abrigar principalmente aqueles que fazem a memória da instituição e que estão próximos de se aposentar. Então, seria esse o Centro de Estudos e Pesquisa que estudaria as bacias e estudaria também a demanda da região Nordeste. Porque eu não tenho dúvida de que o Nordeste, e outra coisa, é transformar o denóx numa instituição capaz de apontar oportunidade de desenvolvimento da região. porque a região está carente dessas instituições. O que está pensando o Nordeste hoje? O que está pensando? Então, essa nova roupagem do denóx eu vejo com muita clareza. Se você tiver condições de definir estratégias de desenvolvimento, mas para isso você precisa ter um quadro eficiente de qualidade. É nesse momento que eu chego e digo, nessa estruturação do denóx eu acho que a valorização do servidor público está em primeiro lugar. Valorizar o servidor público em carreira e competência. Carreira e competência. Segunda proposta que eu coloco. Na estruturação do denóx as diretorias tudo bem, pode ser preenchida por indicação política, mas da diretoria para baixo todos os carros tem que ser de funcionários do denóx. e valorizar esse homem que faz a instituição nos pontos mais distantes do Nordeste e aí você tem que valorizar o homem. Por que é que eu coloco isso? Eu sou até suspeito para falar, porque o denóx para mim sempre foi uma escola. Eu sou engenheiro de formação e quando eu para me formar em engenharia civil lá no Ceará a gente tinha que passar pelo denóx, porque é lá onde a gente sabia fazer as coisas mesmo e tinha a mão na massa. E lembro que eu estagiei lá no Castoré, no Pentecoste, porque é lá onde as coisas aconteciam. Então, o denóx era uma escola para a gente. Então, só que nós temos que modernizar essa escola porque nós estamos hoje no século XXI e essas ferramentas que a gente aponta aqui, a ferramenta da pesquisa, dos centros vocacionais, tecnológicos, esse instituto que eu chamo de organização social para agilizar os processos, é porque eu penso nesse novo denóx. Um denóx que sabe planejar, projetar e encontrar os caminhos para o desenvolvimento dessa nossa região nordeste. eu não tenho dúvida que vocês não só têm o conhecimento, mas têm a força e têm a vontade de fazer. Então, a gente tem que pensar na estruturação dos cargos do denóx valorizando alguns cargos que têm que ser criados, porque eu acho que ferramentas novas estão surgindo. Eu vi que o nosso presidente da SEC apontou a criação de uma diretoria, se eu não me engano, de TI, de tecnologia da informação, que eu sempre advogo que a gente devia ter um sistema de informação integrando todos os campos do denóx onde eles estivessem, como também os perímetros de irrigação do denóx deviam ter um link, um link dos perímetros de irrigação com a Embrapa para a transferência de todo o conhecimento gerado na Embrapa para os perímetros de irrigação. O que vocês acham disso? Não é uma boa ideia para a gente ver? Então, meu projeto é muito focado no homem, no homem, que eu acho que é o ponto de partida que tem que ser o homem. E a gente tem que valorizar o homem e dar as condições para que ele cresça. E a estruturação do denóx, tem que ser o seguinte, esse grupo de trabalho que eu tenho conversado com eles, vamos sentar na mesa com os servidores, com o Ministério da Integração, com a bancada federal do Nordeste e vamos encontrar a estrutura do denóx que todos nós queremos. Todos nós queremos. A gente avança de um lado, certo de outro, mas a gente vai chegar à estrutura do denóx. De posse desse documento aqui, dentro dessa casa vocês vão encontrar o que eu chamo do apoio político. Aqui é onde está o poder político. E eu tenho certeza que os 153 deputados federais do Nordeste vão fechar a questão e vão trabalhar por esse negócio. Muito obrigado. Obrigado, deputado Ariosto. Quero aqui também destacar e saudar a presença do meu querido padre, deputado Zé Linhares. Bem, essa parte. E nesse momento eu passo a presidência dessa audiência pública ao nosso querido deputado Eudio Xavier. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. A nossa querida sonha está nos informando que o doutor Alexandre Navarro está chegando em 20 minutos para expor a parte do Ministério da Integração. Queria aqui registrar com muita alegria a presença do deputado estadual do PT do Ceará, nobre deputado Antônio Carlos aqui conosco. Além das presenças do nosso querido Chico Lopes, PCdoB do Ceará, deputado José Linhares, PP Ceará, deputado José Josias, PT Bahia, querido deputado João Ananias, PCdoB do Ceará, Gorete Pereira do PR do Ceará, Afonso Florentes, que esteve conosco no PT Bahia, esteve conosco também o deputado Escoto, PT da Paraíba. E agora vamos chamar as delegações, delegações da Lagoas aqui representando o Paulo, está aí. Representação do Piauí da pessoa do Carneiro, cadê o Piauí? O Cia lá nas presenças aqui da Socorro Letra, Roberto Mosse, de Alginas, Cinta, Rio Grande do Norte com o Carlos, Pernambuco com a Cátia, Paraíba com o Reinaldo Alu e mais gente. E a Bahia com a Gina e o seu povo. É que eu digo que é a Nima, doutor Alberto. Quero registrar também as presenças dos coordenadores estaduais do DENOX dos seguintes estados, doutor Josafá Marinho da Bahia. Meu grande amigo que me deu esse presente aqui e mais tarde a gente vai usar o doutor José Carvalho Bufino do Piauí. Doutor Eduardo Vanderlei do Rio Grande do Norte. Para quem não sabe, subiu o deputado Henrique Alves que está aqui por longe. O nosso diretor de produção do Colosso de Maloiola. nossos coordenadores da arquicultura Pedro Mesquita, Pedro Ibar. Dos recursos humanos doutor Marley Cisne. E do gigante na irrigação doutor Douglas Augusto. Antes de passar a palavra ao próximo, eu quero registrar aqui duas teses para resultados de monografia da senhora Maria Socorro Mendes Almeida que diz o seguinte, a construção de um olhar democrático sobre a gestão de pessoas da administração pública federal DENOX, um estudo de caso. Eu quero parabenizar está consentido doutor Augusto a sua saída. Foi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul Escola de Administração Departamento de Ciências Administrativas. Parabéns doutor Socorro por esta grande pesquisa. Quero passar a palavra agora neste momento para o representante do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público aqui representando as demais instâncias sindicatos. Nosso querido Luiz Carlos Macedo tem dez minutos e já registrando a presença do deputado amigo dessa comissão Daniel Almeida PC do B da Bahia. Bem, boa tarde aos componentes da mesa em especial ao deputado federal Eudio Xavier que juntamente com outros parlamentares do nosso estado e também do Nordeste está à frente desta luta com relação à defesa do Denoves. Boa tarde aos meus queridos companheiros e companheiras trabalhadores desse órgão. Pois não, Eudio? A você queria convidar o doutor Alexandre Navarro pelo Ministério da Integração e Integração para compor a nossa mesa. Pode continuar. cumprimentar os meus queridos companheiros e companheiras trabalhadores desse órgão de todo o Nordeste aqui presente e falar do Denoves é falar da história deste país do que diz respeito a um órgão importante para o desenvolvimento dessa nossa região do nosso país a região do Semiado. um órgão secular que tem mostrado na história seu papel importante no cenário nacional do combate às secas. E apesar de não ser do órgão ser um trabalhador do órgão da saúde mas com essas andanças com esses debates com essas discussões acompanhando o meu querido companheiro que tem essa liberdade de chamá-lo assim o deputado Eudio Xavier não só os debates no interior do estado do Ceará como também em alguns estados do Nordeste no ano passado nós tivemos também em alguns estados como a Paraíba e Pernambuco a gente aprendeu um pouco desse órgão que não só movimento sindical como também os parlamentares do Nordeste em torno de 153 deputados nós temos que levantar essa bandeira de defesa essa bandeira do fortalecimento da oxigenação e dar mais massa muscular a esse órgão secular sabemos que as políticas de governos anteriores políticas neoliberais de estado mínimo sucatearam não só esse órgão de vital importância para o desenvolvimento do nosso país que é o DENOPS e nós enquanto movimento sindical representando os trabalhadores do DENOPS do estado do Ceará sindicato dos trabalhadores do serviço público federal nós nos preocupamos com algumas questões participamos lá no auditório do BNB daquele debate onde tem a mesa três propostas e é preciso nós enquanto trabalhadores apresentarmos com transparência com energia uma proposta que esse órgão secular se erga mais e mais porque dentro dessas políticas neoliberais de estado mínimo o que a gente observou foi um sucateamento se nós andarmos não só no estado do Ceará como também no nordeste brasileiro da DOR a falta da infraestrutura a falta de recursos humanos então essas propostas estão à mesa do servidor dos trabalhadores do próprio ministro da integração que nós trabalhadores temos alguns questionamentos apresentados pelo representante do ministro da integração como também tem umas que tem condições da gente trabalhar no consenso mas o que é que nós queremos queremos a manutenção desse órgão do TENOX o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas não só trabalhando no cenário do semiárguo mas no cenário nacional se nós temos um órgão que é nacional o combate à seca ele tem que ser nacional e não inventarmos criarmos aí um departamento nacional de infraestrutura íntegra tem um ponto também que este órgão faz e que pouca gente observa e está aqui um dos maiores pesquisadores não só deste país como de âmbito internacional que é o meu querido companheiro doutor Pedro Aymar que é a psicultura que ninguém ninguém dá o maior valor que este companheiro que ele desenvolve lá no município de Pentecoste no estado do Ceará que alimenta milhares e milhares de famílias daquele município com a produção de peixe não está no cenário então é preciso a vontade política desta casa a vontade política do movimento sindical dos trabalhadores construir esse denox mantendo a sua sede lá em Fortaleza no estado do Ceará mantendo o nome do Departamento Nacional de Obras Contra Efeitas fazer concurso público e reestruturar tanto na questão da dos recursos humanos como também nos equipamentos e para finalizar dizer que parabenizar mais uma vez ao deputado federal Eugue Xavier trazendo esse debate aqui para dentro desta casa porque o denox é do povo nordestino o denox é nosso o denox é dos trabalhadores desse que estão no dia a dia as suas vidas o seu trabalho a sua inteligência para um nordeste melhor para um Brasil melhor obrigado obrigado todos os carros ele está presente o deputado irmão lutador lá do Piauí o deputado Osmar Dias Piauí é junho né Assis Mello PC do B do Rio Grande do Sul só dá o PC do B o nosso querido deputado e senador sempre será para nós deputado Mauro Benevides Pendevides do Ceará eu cometi uma falha e quero aqui pedir desculpas a minha querida Inalda Loureira Siori do querido Pernambuco muito obrigado Inalda registrar a presença do coordenador do denox de Minas Gerais o doutor Marcos Antônio junto conosco aqui registrar a presença do perito irrigado da pessoa de Pó Jucã e demais amigos do Popó e registrar a presença do prefeito da cidade de Horizonte no meio do Ceará prefeito Nenzinho que está aqui conosco e do vereador mais votado da cidade de Fortaleza capitão Wagner que está conosco aqui lutando pela anistia dos policiais lá no estado do Ceará aqui no projeto com o senador Pimentel passar a palavra ao doutor José Milton Maurício da Costa representante da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal com o Dicef 10 minutos o primeiro que eu falei boa tarde superada quero agradecer aí o convite deputado Eus Xavier e ao deputado Roberto Santiago por permitir essa audiência pública eu quero aqui transmitir na verdade o anseio e a preocupação de quem conhece o DENOX e quem conhece o DENOX são seus trabalhadores que construíram esse DENOX a duras penas durante um século portanto eu espero que essa audiência do deputado Eus ela sirva para que a gente possa recepcionar as propostas dos trabalhadores que conhecem o DENOX e que sabem aonde é que pode melhorar aonde pode estruturar eu não acredito naqueles que acham que de fora podem fazer um projeto e esse projeto vai atender os anseios dos trabalhadores os anseios da população que pode precisar desse órgão nós temos uma oficina de dois dias com esses trabalhadores com profissionais que construíram o DENOX muitos deles aposentados mas que não largam o amor a instituição e que com certeza irão contribuir não só com a direção do DENOX mas também com o Ministério então espero que na pessoa do Dr. Alexandre Navarro essa discussão de resturação do DENOX seja o mais democrática possível e que o Ministério possa ouvir e recepcionar o produto que vai sair da sua oficina de trabalho que será realizado no dia 9 e 10 não por mim dirigente sindical mas por quem conhece o DENOX por quem vive o DENOX no seu dia a dia por quem conhece o DENOX das suas minúcias então essa é a nossa expectativa porque nós já vivemos vários momentos sobre o DENOX já vivemos em governos passados uma luta histórica do nosso sindicato da nossa federação e associação que impediu a extinção desse órgito importante do SEMIAR já estivemos aqui outras casas nessa casa brigando para que o salário desses trabalhadores e trabalhadoras tão sofrido não fosse reduzido em 60% então mais uma vez estamos aqui para discutir a resturação de um DENOX mas um DENOX que seja a cara dos trabalhadores o DENOX que reflita de fato os anseios do povo que antes precisa dessa instituição portanto a nossa confederação vai estar aqui junto com os trabalhadores da nossa oficina e queremos nessa audiência registrar que o que sair fruto desses dois dias de oficina seja de fato deputado Olson recepcionado pelo ministério recepcionado pelo dirigente do DENOX essa é a nossa expectativa porque se isso for de fato verdadeiro com certeza nós teremos um DENOX reestruturado um DENOX que tem o seu quadro ideal para o seu funcionamento um DENOX com trabalhadores bem remunerados com o plano de carreira que possa dar a esses trabalhadores e trabalhadoras o maior incentivo para defender esse órgão secular nós já levamos 10 minutos eu só queria registrar isso e que apesar de ser sindicalista eu ouço sempre aqueles que conhecem a matéria e nesse momento nós vamos estar em oficina recepcionando o que vem de quem conhece o DENOX são os trabalhadores e os trabalhadores muito obrigado muito obrigado Zé Mio registrar aqui a presença de mais um deputado federal deputado André Figueiredo PDT do Ceará o deputado Leonardo Gadeira PSC da Paraíba muito obrigado vocês estão vendo o que vocês estão trazendo todos os deputados aqui bom eu queria passar a palavra agora e já agradecendo muito a presença aqui nessa audiência do Ministério da Integração informar a vocês nós recebemos uma ligação do Ministério do Planejamento exatamente solicitando que muito em breve o grupo de trabalho dos deputados junto com o Ministério da Integração teremos um diálogo com a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento com a gestão pública como parte desse entendimento que o grupo de deputados junto com o doutor Alexandre Navarro e a sua equipe o Ministério da Integração e os servidores possam dar essa continuidade tanto eu gostaria de passar a palavra ao doutor Alexandre Navarro que vem ajudando muito nesse trabalho nesse grupo de trabalho com os deputados com a casa com a bancada do Nordeste juntamente com os servidores aqui nós temos já a primeira o primeiro resultado do grupo de trabalho da primeira reunião que o Chico Lopes também tem ajudado diante de uma reunião acontecida solicitada exatamente em comum acordo pela bancada temos mais três reuniões a fazer com o Ministério da Integração nesse sentido de ter um consenso da proposta em relação à restauração do Danox com a palavra doutor Alexandre Navarro secretário-executivo do Ministério da Integração Boa boa tarde hoje mais cedo já dei bom dia quando discutimos proteção civil defesa civil volto aqui a Câmara pela segunda vez no dia para discutir a reestruturação do Danox fico feliz que está cheio de gente pessoas interessadas que lutam por um país mais igual melhor mais digno agradeço deputado eu que tem carregado essa discussão junto com o deputado Pedro Ogino que está tendo outra discussão não pode estar aqui está tendo outra discussão acerca de uma proposta do Congresso Nacional sobre orçamento impositivo ou não limitação de empenho de orçamento emanado do Congresso Nacional deputados deputados pret agradeço e servidores muitos dos quais já estiveram comigo quando discutimos no ano passado a VTN uma gratificação que vinha lá desde 1979 por meio do decreto lei e que estava em processo de encerramento graças a Deus a discussão participação do Congresso a VTN está consolidada inclusive as discussões que saiam junto ao Tribunal de Contas se eu poderia levá-la ou se eu não poderia levá-la para a aposentadoria isso foi resolvido temos outra etapa e o ministro designou a mim até porque participei da discussão anteriormente para trazer essa discussão vou falar a proposta de reestruturação de denox surgiu fundamentalmente de 27 reuniões em todos os estados que fizemos no ano passado o Ministério da Integração Nacional para construir a nova política nacional de desenvolvimento regional temos uma primeira PNDR vamos fazer uma segunda PNDR estivemos em 27 estados eu estive em uns 10 12 estados fizemos 5 reuniões macro regionais para discutir que país queremos no século 21 temos que usar algumas coisas deputados temos uma situação lá no artigo 35 parágrafo primeiro das disposições constitucionais transitórias que diz o seguinte nos 10 anos seguintes após a promulgação dessa carta o orçamento que está previsto lá no 167 será aumentado para você acabar com o desequilíbrio regional para você chegar à seguinte situação se a população da região é X o PIB será X Nordeste Norte Nordeste fundamentalmente o orçamento ia fazer isso 10 anos após a constituição não conseguiu fazer não conseguiu fazer hoje vejo vemos o Nordeste com 29% da população e 13% do PIB independentemente de Pernambuco Ceará e Bahia crescer mais que os outros estados é o mesmo PIB da década de 60 do ano passado e qual foi a discussão uma das discussões que perpassaram sobre isso discutir política nacional de desenvolvimento regional não se equaliza o país não se resolve o país e no caso específico aqui não vamos resolver uma conta do século passado qual seja a imagem infelizmente do carro pipa no século 21 e 2013 lata d'água na cabeça se não tiver o denoxo o denoxo estava inserido em todas essas discussões em todas as discussões como uma das entidades principais de equalização de país ou não país plano não é só São Paulo Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina o país tem que ser plano as oportunidades os níveis de acesso a uma educação correta com professor bem remunerado que seja integral que as pessoas sejam bem remunerado lá no Piauí com o deputado Júlio César e que seja equalizado deputado numericamente como o senhor bem o sabe todos os cálculos que o país seja parecido Leonardo que seja igual o denoxo as instituições de desenvolvimento regional essa PNDR essa discussão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional que está posta aqui acho eu que não deveria estar posta uma discussão de ICMS mas está posta uma discussão de ICMS isso é fundamental para fazer equalização não saiu isso essas ideias essas propostas saíram de um ano inteiro de discussão com várias pessoas que estão aqui dentro fomos ao Ceará fomos ao Pará fomos ao Mapá fomos a Roraima fomos a Rondônia fomos a São Paulo fomos a São Paulo tiramos essas ideias o denoxo é uma das instituições de desenvolvimento regional que fazem essa função temos que fazê-la temos que fazê-la andar e vocês são responsáveis é uma história centenária é uma história que virou autarquia autarquia especial foi em 63 foi para Fortaleza autarquia especial hoje diferentemente do que foi criado lá em 63 é outro é um departamento da administração direta isso a administração pública fez com o tempo que uma autarquia especial suas autonomias fossem diminuídas mas não está posta a discussão e digo uma coisa nunca 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 ninguém tem em todo lugar falando essas coisas nunca ninguém falou que ia virar uma empresa pública nunca a natureza jurídica de autarquia especial como é hoje foi sempre mantida nunca foi aventado nada parecido com isso nunca se alguém fala e várias pessoas escrevem isso bota o que tem isso nunca foi falado em empresa pública nunca foi falado em OS nunca foi falado em agência executiva nunca foi falecendo em empresa pública não foi falar nada disso as pessoas elucubram é direito de elucubração de ter diversação a pensar nisso nunca foi falado nunca foi falado existe só a dialética de pensamento próximo por favor temos nessa luta de transformar o denox o rei estrutural o denox para ser o que o velho denox foi anteriormente não que faça um concurso para 100 pessoas e você contrate só seis engenheiros um concurso para substituir terceirizados o TCJ de 2006 que está vigindo até hoje fez com que a administração pública faça algumas coisas você terceirizados por servidores efetivos o concurso o último concurso que teve 2009 que vai chegar lá em 2016 com 348 pessoas apenas em idade para trabalhar o resto com idade para se aposentar fez com que você faça isso eu transfiro terceirizados que no mais das vezes era atividade para a contratação não queremos isso não queremos isso queremos um denox que tenha gente que tenha engenheiros para fazer as suas obras de infraestrutura hídrica assim os estudos que fizemos para retomar isso de uma discussão que teve aqui encaminhamos 51 perfuratrizes para os estados Bahia Pernambuco Ceará 51 perfuratrizes questionou-se que o denox não tinha participado estava participando a CPRM fez um estudo para a gente olhando a litologia do país das rochas do país sedimentar como que alguém falou lá no lá no Ceará sobre rocha sedimentar e rocha cristalina fizemos esse estudo há três meses atrás para ver a litologia onde se tem água no país seja sedimentar ou seja em rocha magmática cristalina onde você busca água por meio de fraturas ou nas sedimentares que você precisa perfurar mais para encontrar água distribuímos as perfuratrizes a partir desse estudo da CPRM que fez para nós próximo a voltar ao Ministério encontrou-se isso distribuímos perfuratrizes para os estados e vamos distribuir para nós que foi um questionamento que levantou na nossa primeira reunião deputado eu de Xavier próximo por favor essa é a conta essa é a conta com essa divisão entre 250 metros em rocha cristalina até mil metros em rocha sedimentar que você precisa de mais perfuração você precisa de um comboio tem inclusive um carro-pipa do lado para ficar jogando água na perfuração senão ela explode em um determinado momento vamos propusemos ao Ministério do Planejamento conceder 20 perfuratrizes Aldenox aquilo que não estava na nossa discussão original está posto está posto não diga que não há essa discussão porque está posto está feito próximo por favor conseguimos isso vocês encaminharam na medida provisória a 611 num processo que a presidenta cobrou sobremaneira de você tentar recuperar ou instalar novos postos para fazer essa freia fazer frente a essa seca de 50 anos a maior em 50 anos se bem que se a gente contar nos últimos 100 anos o país teve 64 seca a de 32 lá no Piauí trágica discutimos em abril do ano passado falei deputado Júlio Júlio César naquela época com o governador que a seca não tinha não tinha começado ainda falei para o governador vossa senência estava junto o IPCC o painel das Nações Unidas que cuida da situação climática tinha já aventado em março do ano passado que a seca seria mais terrível dos últimos anos perpassaria o final do ano como tem acontecido tanto é que eu que coordeno a oferta do bolso estiagem 1 milhão e 200 mil pessoas 80 reais por mês para cada pessoa pessoa que ganhou até 2 salários mínimos que estejam inscritas no DAP e que estejam no cadastro único mas não tenha seguro safra estendemos essa resolução até quando perdurar a seca não é uma data ali na chuva aqui a chuva ali mas não há uma data limite está posto esse final conseguimos nessa discussão da medida provisória também que o discussão com os deputados com os servidores lá no ministério deputado eu que foi deputado deputado maranhão foi deputado ariosto holanda foi os servidores do denox foram e já tivemos outras propostas já que chegou mais uma vez no consenso que está aqui isso está espelhado todas as propostas de servidores dos representantes e do ministério está espelhado aqui conseguimos depois de toda essa discussão além das perfuraduras iniciais colocar a recuperação digo digo deputado e os servidores do denox sabem disso que será difícil você realizar isso nesse prazo de 540 dias você perfurar e instalar 600 poços isso são 28 milhões não é simples 70 na Minas Gerais 75 na Bahia nós temos uma uma teste na Bahia com 3 pessoas não dá a nossa proposta é virar uma superintendência você vai ter estrutura para fazer isso com essa proposta atual sem você ter estrutura as coordenações com limite de gente dificilmente vai conseguir isso daí não é por ineficiência é por falta de gente fundamentalmente por falta de estrutura está aí o que vai ter que fazer em 540 dias prospectar perfurar instalar 70 poços em Minas Gerais 75 na Bahia 40 em Sergipe 40 em Alagoas 75 em Pernambuco 65 em Paraíba 75 em Rio Grande do Norte 75 no Piauí deputado Júlio Sérgio próximo por favor terá que instalar outros 800 você pegar tantos poços tamponados e tentar recuperá-los 21 milhões 600 30 em Minas Gerais etc isso tudo saiu depois dessa discussão senador Pimentel e deputado Michel saiu tudo depois dessa discussão aqui no congresso que viemos e ouvimos e estamos inteiramente abertos para qualquer discussão que possa contribuir não com a pessoa mas com o povo que não tem água com o animal que não não há dessedentação com o animal que morre nós temos que ver o povo resolver isso próximo por favor bom essas atribuições saíram de todo mundo saiu da reunião lá no Ceará saiu da reunião que tivemos com os deputados e saiu da reunião que tivemos no ano passado fundamentalmente repito dessa discussão de nós outros como falou o deputado vai ter que ser mandado um projeto uma minuta para o Ministério do Planejamento que é o responsável por materializar essa ideia daí terá que vir ao congresso repito é importante que venha até o dia 31 de agosto desse ano se não vier até o dia 31 de agosto desse ano não teremos despesa programada para o ano que vem é fundamental que venha até o ano isso é um marco legal não estou eu que estou dando esse limite isso está na lei de diretrizes orçamentárias qualquer despesa para o ano seguinte tem que chegar antes da peça orçamentária que chega aqui a 31 de agosto há uma discussão que tentamos fazer para ser fortaleza inclusive nesse ano de 2 a 8 de fevereiro discutir desertificação não podemos falar sem desertificação sem falar do denox hoje o mundo todo está tendo um processo de desertificação muito grande as áreas as terras secas estão contaminando o lago o nordeste tem vários semiários tem várias áreas é importante que o denox trate disso é importante que se vincule as outras entidades inclusive superintendência de desenvolvimento que no último item deles lá da infraestrutura seja hídrica seja urbana você você tratar da infraestrutura hídrica por ver o denox também operar e manter a barragem sob responsabilidade do ministério da integração nacional tem uma ideia de ter uma unidade lá em Porto Alegre porque você tem 69 barragens lá das 69 29 barragens estão lá no Rio Grande do Sul parceria com o governo estadual e municipal para execução de obras de infraestrutura o denox pode ser sim uma empresa nacional de infraestrutura hídrica próximo por favor acompanhar e fiscalizar essa obra de infraestrutura executada em parceria com o governo estadual e municipais realizar estudos prévios para execução de obras de infraestrutura executar obras de infraestrutura hídrica não delegada tratar da questão aquicultura e leia-se aquicultura leia fechamento tanque rede seja lá o que for que o denox não há não há inclusive estou propondo propus a outro ministério a outros estados que peguem a tecnologia do denox vou solicitar vou solicitar servidores do denox que estejam em cururupu cururupu uma área que lombola no maranhão que é do lado do mar e ter uma uma capacidade brutal de pescado junto com o carmarão servidores do denox que estão indo lá para fazer a prospecção isso tudo lá para implantar estações de pescultura lá dentro irrigação irrigação na área do nordeste nas demais que não seja conflitante ficaria com a colevagem próximo por favor bom aí uma discussão qual a ideia qual a ideia talvez a dialética maior o dissenso maior de tirar do Ceará nunca nunca do senador pimentel nunca ter essa ideia de você reorganizar para funcionar corretamente ter gente para fazer a função ter estrutura para fazer a função ter orçamento para fazer a função ter autonomia para fazer a função aí você tem a ideia você tem quatro diretorias nacionais e uma diretoria de gestão a sede ficaria na diretoria nacional que está em Fortaleza que continua no Ceará até porque é a maior estrutura é a que tenha já tem já tem nove já tem nove dez testes que virariam dez superintendências diferente diferente do que é hoje difícil a Bahia é difícil a Bahia você ter três pessoas o cara com DS3 fazer qualquer coisa implantar aqueles aqueles 75 poços lá não faz não faz não faz é humanamente impossível porque você não tem o carro você não tem a pessoa você não tem quem acompanha quem vai instalar quem vai capacitar a pessoa eu faço o poço lá depois de um mês está quebrado porque não ensina ninguém senão ninguém a mexer naquilo eu vou ter que refazê-lo de novo tem que ter gente tem que ter gente e aí a configuração e isso ouvindo sem radicalismo sem maniqueísmo nenhum o que o Ministério da Integração o que o ministro Fernando Bezerra quer que o Denox tenha capacidade tenha os instrumentos tenha o orçamento tenha as pessoas necessárias para funcionar como funcionou antigamente executando obras de infraestrutura hídrica assim cuidando da barragem criando estações de prospecção de criação de peixe e tudo o que fez anteriormente cuidando de perímetros de irrigação que são fantásticas eu fui ao tabuleiro de russa a primeira parte uma parte fantástica há que se retomar isso precisa-se de gente precisa que se vá mais ao Piauí a próxima aí vocês eu não fui até muito longe até a proposta está mais ou menos configurada mas como é muito é muito é muito cargo é muita função é muito vai ficar muito detalhado é o granograma eu não fui até muito só fui até a diretoria e vou dizer uma coisa quinta-feira nós fizemos alinhamento estratégico do Ministério todo ano a gente faz alinhamento estratégico para acompanhar o nosso monitoramento que a gente monitora todas as ações mensalmente toda a secretaria a secretaria executiva inclusive e vou dizer uma palavra abre aspas pela predigente daqui do Denox pela primeira vez há uma proposta concreta e séria para o Denox isso é uma questão você dividindo as diretorias que hoje você tem superposição ou ausência ou sobreposição é uma questão mais administrativista deputado eu vou passá-las mas não é tão conveniente falar as questões principais estão sendo colocadas durante a apresentação por favor diretoria de infraestrutura hídrica é assemelhada com o anterior mas com coordenação de projetos separada e as coordenadorias estão ali do lado por favor não é isso que tem hoje a SESTE Alagoas Bahia Será Minas Gerais virariam superintendências o cidadão não era mais das três seria das quatro com outra estrutura por debaixo dele para você fazer funcionar realmente não podemos Manuel não podemos não podemos não é Manel na sua Bahia lá fazendo sem estrutura sem gente não vai conseguir perfurar o poço não vai conseguir manter a perfura triste se não tiver gente você vai perfurar o poço tem que deixar o carro no sedimentar fundamentalmente é dois meses você tem que deixar os caras lá você tem que deixar as pessoas lá tem que ter um hidrólogo tem que ter um geólogo tem que ter um engenheiro tem que ter o cara que opera a máquina você tem que montar um parque para essa construção terrenos cristalinos que você prospecta até 70 metros se não achar água você pode ir embora para outro com máquinas menores aquelas de 250 mas é tudo bem mas você tem que se tiver uma prospecção mais funda Rio Grande do Norte 1500, 800, mil metros você vai ter que montar um parque sem gente eu vou tirar gente da sede ou de um lugar de outro para ficar tomando por conta de perfurar poços são três máquinas nesse comboio que está posto ali não tem eu preciso disso eu preciso que a superintendência que as localidades que vão prospectar e recuperar os poços tenham capacidade está tudo construído com outra estrutura para você ter essas pessoas que façam isso hoje não tem essas pessoas hoje não tem essas pessoas pronto, por favor diretoria da região norte em Belém pronto, por favor diretoria do centro-oeste em Cuiabá diretoria sul-sudeste em Porto Alegre por causa das barragens e a diretoria lá do norte que eu falei que fica a sede fica, continua lá em Fortaleza do jeito que foi discutido aí tem uma proposta que teve até uma discussão na outra reunião lá em Salvador organização social eu falei lá atrás 2011 e está olha lá falei lá atrás que tinha que ter uma organização que planejasse que planejasse infraestrutura hídrica que planejasse perímetro de irrigação que planejasse defesa civil ou proteção civil falei isso que você tinha que ter uma organização que pensasse o Ministério de Desenvolvimento Regional Brasileiro até por isso o mapa do Brasil está sendo construído talvez repetidamente como no século passado onde na década de 60 principalmente concentrou toda a renda no estado de São Paulo e outras regiões 2000 século 21 tem que ser diferente você tem que ter entidade que pensem como que eu faço desenvolvimento regional desenvolvimento regional e proteção social proteção social lei é-se defesa civil defesa civil é uma coisa do passado de outro período de 64 que tem 5 não é defesa civil é a proteção civil você criar uma organização social do Ministério não é o de nosso criar uma organização que ajude ao DENOP a estudar a planejar a contratar a fazer eventos a capacitar seus servidores por meio disso com autonomia fiscal financeira de contratação essa é uma entidade a parte que não tem nada a ver mas a ideia por proposta inclusive o deputado Arioso Holanda da gente ter uma entidade que seja célebre para capacitar os servidores para qualificar para dar informação para fazer isso preparar os estudos preliminares para você emitir um RDC inclusive isso eu acho que é uma uma grande introdução não só para o DENOP não só para a questão do desenvolvimento regional mas para a questão da defesa civil para a proteção civil também isso é uma proposta que emano ali você tem o backbone da RNP que é uma das 5 S das 5 vão virar 8 que o bairro Brasil tem outro é um instituto uma mirauá que fica no Amazonas a maior capacidade de pirarucu de recuperação de produção do pirarucu dentro da região Amazônia é também esse instituto que é o Instituto de Desenvolvimento Regional você pode criar institutos que ajudem a pensar para você fazer atividade de infraestrutura hídrica de mudança de mudança de sistema de irrigação você tem muitos sistemas de irrigação em perímetros inclusive os públicos mais depauperados que são antigos você tem que mudá-los você tem que ter estrutura conhecimento para mudar e para implantar essa organização esse instituto que você criaria paralelamente ao Ministério serviria para isso Próximo, por favor Próximo, por favor Nunca foi discutido outra coisa disso nunca, repito nem nos 27 nos 27 reuniões que fizemos nas pessoas que mais lucubram nunca se falou em mudar o regime jurídico para outra coisa empresa cadê o nosso amigo do PCdoB o camarada lá do PCdoB empresa da OES agência você nunca falou isso nunca tudo lugar que vocês lerem isso é mentira você pode dizer que eu disse que é mentira tranquilamente mantém-se o regime jurídico como autarquia especial com todas as limitações da autarquia especial talvez você consiga por meio da OES fazer coisas que você não consegue mais rapidamente não faz na autarquia como autarquia especial a sede Fortaleza onde tivemos a discussão onde brigamos onde discutimos onde lutamos até o próprio ministro disse que a sede pela história tem que ficar no semiárido está no semiárido até Fortaleza há uma proposta de mudança de denominação se eu vou ter nacional se eu vou ter todas aquelas entidades uma em Porto Alegre outra em Belém outra no Mato Grosso outra central como de gestão em Brasília a mudança a ideia de você mudar Departamento Nacional de Infraestrutura e Convivência com a Seca e Combate à Desertificação Denox o Denox continua dando jeito você só inclui desertificação digo uma coisa para vocês a desertificação vai ser um problema deputado senador a desertificação vai ser um problema grande desse século desse século temos que ter quem estude quem estude a desertificação esse evento que ia ser em Fortaleza de 2 a 8 de fevereiro que não conseguimos fazer infelizmente iam ter 170 institutos internacionais discutindo desertificação foi em Bom onde ele sempre é ocorrido é importante que a gente tenha uma entidade que consiga pensar isso porque talvez o mal desse século para essa área é você aparecimento de terra seca cada dia você está tendo maior dificuldade de controle com desastres naturais é importante você ter isso até no título do nome já tivemos sobre o processo de construção lembro o que já falei anteriormente a necessidade vamos mandar saindo deputado retomando vamos ter outras discussões deputado Goretti que vai a outra reunião também os deputados que já foram é importante a gente materializar logo essa proposta deputado Daniel é importante a gente materializar logo essa proposta para encaminhar o Ministério do Planejamento que será o responsável por escrever fundamentalmente e por mandar para o Congresso essa proposta é importante ter o prazo vamos ter outras reuniões o deputado Eudes está fazendo o cronograma já tem outra reunião proposta próximo por favor hoje aí voltando a questão da proposta talvez teria estar junto com os outros lá hoje nós temos 96 cargos DAS a ideia na nossa proposta aí com as quatro diretorias nacionais aí para 185 DAS o que não é nada o que não é nada pela importância pelo resultado você precisa repita o que eu falei lá no Ceará o presidente Emerson com processo de duas mil páginas o cara vai ter que ler aquilo não tem perigo dele não ser apenado algum dia se não tiver alguém que leia algum advogado algum corregedor algum procurador federal ou advogado da União ou procurador da Fazenda essa carreira que compõe a Advocacia Geral da União tá ler pro cidadão não dá e você precisa disso pra trazer as pessoas senão as pessoas não vêm não vêm pode ir até eu vou pro Ceará que é legal a cidade é bonita o povo é legal mas sem isso nem sair o cara pode sair pro Gito está propondo essa ideia vamos apresentar o planejamento esperamos que seja concordado próximo aí ficaria a configuração a sede lá no Ceará e as diretorias as diretorias nacionais e a diretoria de gestão em Brasília próximo aí isso vocês já sabem isso vocês já sabem já apresentei mas tem muita gente que não viu hoje você tem mil setecentos e trinta e nove servidores custa dezesseis milhões neis cento e noventa e um ano a proposta é você criar duzentos e dois mil trezentos cargos de natureza específica sendo sendo engenheiros e administradores administradores área não é administradora é área administrativa tá escrito a área administrativa área meia essas duas contas esses dois valores são os mais o primeiro é da carreira de analista de infraestrutura que é o maior valor para engenheiros o segundo é do ministério do meio ambiente que tem para área meio esse valor de remuneração imediatamente a nomeação imediata seria seiscentos e trinta e quatro até que você está nesse processo porque esse processo de aposentadoria a pessoa chega a setenta anos de idade alguns não vão para aposentadoria alguns não vão para aposentadoria fica no serviço mas muitos vão e os que não vão as pessoas se não tem estrutura não tem qualidade de trabalho não tem ergonomia no trabalho não tem estrutura de trabalho as pessoas se sentem desmotivadas é bom que o serviço público seja mudado e a ideia é você trazer imediatamente nessa contratação imediata seiscentos e trinta e quatro e os demais com quanto forem aposentados as pessoas o gasto anual não é muito não é nada passa um custo de seiscentos e trinta e quatro de sete milhões dá um custo ano oitenta e quatro víbula três milhões ano doutor Navarro só um Júlio César oi deputado esses oitenta e quatro aí não está o décimo terceiro não oi não 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 é não é não é não é cheio não não dá para fazer a conta não dá para fazer essa conta não aí a gente tem que ver o número para fazer todas as contas de tributo de incidência de imposto hoje o gasto mensal é dezesseis e anual cento e noventa e dois passaria a vinte e dois para duzentos e setenta e cinco para o resultado para você ter gente que consiga aí ter fura poça recuperar poça transformar períodos irrigados transformar notadamente os períodos sociais em períodos lucrativos que você combine com essa agência de essa terra que vai ser criado e dê a população cerca de três milhões e meio de produtores do país que nada tem capacidade de nada tem de produzir você dá condição de trabalho e isso é uma condição importante isso é fundamental uma conta muito pequena essa é a nossa proposta não temos consciência se vai fazer se vai passar ou se não vai passar mas vamos apresentá-la creio eu se eu não me lembro corretamente deputado eu tinha feito uma proposta de outras reuniões com todos os deputados acho que tem ainda outras reuniões para a gente dirimir mais ou menos essa ideia antes de mandar a proposta do ministério da integração com os servidores a proposta dos servidores estão aqui com os deputados para mandar para o ministério do planejamento que finalmente é o último que faz essa análise como foi autorizado naquela reunião inicial que estavam os ministros a Belchior o ministro eu substituí do ministro Bezerra foi autorizado conversar com os deputados para você ter um argumento melhor estamos conversando com todo mundo todas as ideias estão postas aqui dentro e tenho certeza da mesma forma que quem participou disse que eu participei na discussão anterior do ano passado a discussão é só para melhorar melhorar a condição de vida melhorar a condição ergonômica e no final ajudar as pessoas que estão lá na rua ou que estão enfrentando o processo de seca não tem a produção não consegue ser realizada porque não tem assistência técnica não tem ajuda a produção não é ou não consegue ser vendida porque a qualidade é baixa isso é fundamental o denox digo para vocês digo para vocês se conseguimos vou até chutar conseguir um terço disso já muda a realidade e vira realmente uma entidade como aquela que foi anteriormente muito obrigado muito obrigado doutor Alexandre Navarro nós queremos conquistar 100% e vamos lutar para garantir que a proposta seja nossa parabenizar as presenças do deputado Jesus Rodrigues PT Piauí o deputado Danilo Forte PMDB Ceará deputado Mário Feitosa PMDB Ceará justificar a ausência do nosso querido deputado Zezel Ribeiro da Bahia está numa missão no Quito e o Manoel já pediu nós registramos Zezel sempre nos ajudou nessa discussão nosso grande irmão está conosco nosso coordenador da bancada do estado do Ceará deputado Antônio Balma PSB Ceará também conosco deputado Júlio César do DEM do Piauí conosco aqui também deputado Gonzaga Patriota PSB do Pesco PSB não é DEM não desculpe desculpe PSB desculpe deputado Policarpo meu amigo de bancada aqui do PT e da Comissão do Trabalho PTDF penso que estamos aqui com muita honra essa tarefa que nós pegamos o denotes para mim tem uma ação pedagógica dirigida pelo nosso grande senador líder do governo senador do PT do Ceará registrar já o deputado Fernando Ferro PT Pernambuco e eu queria conceder a palavra ao nosso senador da República José Pimentel para que ele pudesse também aqui usar essa tribuna em nome da nossa luta do denotes eu quero dar uma boa tarde a todos dar um forte abraço o Wilk Javier coordenador do nosso trabalho ao todo requerimento saudar o nosso deputado nossas deputadas aqui presentes saudar o nosso deputado estadual doutorio Carlos o Neto Nunes e a nossa Fátima Nunes da Bahia três deputados aqui estão presentes para ajudar nessa discussão saudar o Alexandre Navarro aqui represento o nosso secretário executivo do Ministério da Integração Nacional em nome dele saudar todos os que fazem o Ministério dar um forte abraço do Roberto Moraes de Sousa presidente da nossa FEC saudar todos os representantes das entidades sindicais e servidores do DENOX vou começar registrando de que em 2008 nesta sala no segundo semestre de 2008 eu estava como ministro da Previdência Social e com muitas dificuldades era considerado o pior serviço público do Brasil era a Previdência Social filas quilométricas críticas de toda a ordem e fui convidado pela Comissão do Trabalho eu estava aqui para fazer uma reunião sobre a Previdência Social e o que fazer e nós a isenta sendo feita aqui hoje apresentávamos um conjunto de medidas para melhorar a Previdência Social como aqui o Navarro que eu assisti e eu tenho certeza que os outros que já falaram e vão falar tem um conjunto de ideias e de propostas para revitalizar o DENOX mas tinha uma coisa faltava recursos e eu me propunho naquela altura de que o parlamentar que colocasse 500 reais no orçamento da União destinado à Previdência Social eu me comprometi em dois anos estar com a agência da Previdência pontinha equipada com tecnologia de primeiro mundo para conceder benefício até meia hora o Eudes foi um daquele que nos atendeu e a agência de Santana do Acaraú para onde foi a emenda do Eudes vou destacar o Eudes porque ele está presidindo os trabalhos mas todos os parlamentares do Brasil apresentaram a emenda e nós viabilizamos 720 agências da Previdência Social nós conseguimos aposentar um saco de documentos e os benefícios hoje exceto a licença está hoje e é feita em até meia hora em qualquer ponto do Brasil portanto aqui é nessa sala em que acolhe as grandes demandas dos setores mais sofridos e os segmentos que mais necessitam de apoio no orçamento da União e vou deixar para que o Eudes depois proponha para que no orçamento 2014 ou seja nas emendas individuais desse 2013 nós vamos apresentar cada um de nós senadores e deputados vamos colocar 500 mil reais emenda individual no orçamento destinado ao que aqui está sendo planejado o Navarro deixa eu chamá-lo assim que é como eu sempre chamo tem clareza de que nós precisamos ter a reestruturação do DENOC aprovado e incluído no orçamento da União até 31 de agosto de 2013 portanto o prazo é curto mas é perfeitamente possível fazer eu cheguei na presidência social em junho de 2008 e o Ministério do Planejamento me dizia o que você está trazendo é muito importante mas não tem mais prazo e aí eu perguntava se aqui em Brasília se trabalhava aos sábados e aos domingos e eles me diziam se o ministro estiver junto trabalha no primeiro sábado às 14 horas eu vou estar no Ministério do Planejamento e eles achavam que eu não ia faltando 10 para as 14 eu estava na porta e aí o segurança o vigia do Ministério do Planejamento do bloco C do lado de casa dizia o senhor é ministro claro estou estranhando porque é a primeira vez em que eu vejo o ministro aqui no sábado para trabalhar incluímos o orçamento da União refizemos todo o plano de carga e carreira deu um aumento de 450% no plano de carga e carreira dos servidores da Previdência Social em 4 anos um planejamento e aquele ministério passou saiu das páginas policiais saiu as filas ninguém ouviu falar mais e esse denota que é para nós a indústria de fazer água no Nordeste nós precisamos fazer a mesma coisa que nós não tivermos clareza sobre o momento político o espaço que essa instituição conquistou em face de mais um sofrimento que é a maior seca dos últimos 50 anos nós não podemos deixar de fazer com que o Denox avance nesse momento hoje pela manhã todos os membros da Comissão de Interestrutura do Senado Federal resolveram criar uma subcomissão permanente para discutir o Nordeste desde a infraestrutura o que nós podemos ajudar o que nós podemos fazer a Comissão de Desenvolvimento Regional está com a agenda pautada para amanhã com o mesmo tema aqui temos essa audiência pública extremamente representativa o Paulo é que é nosso coordenador regional fala com todos nós do Ceará mas era importante que a gente se reunisse com cada coordenador da área de abrangência do Denox para que a gente tenha o mesmo compromisso que o Bauma tem tido e cobrado de todos nós que é muito importante eu sei da sessão que está sendo feita na casa portanto tem uma sensibilidade e uma mobilização nacional para que esse conjunto de ideias que nós fomos construindo e repensando esta organização que antes era contra a seca para mudar inclusive o seu nome para a convivência com a seca como o Navarro aqui está propondo e que a gente precisa acolher essas medidas eu volto a dizer nós precisamos estar com elas concluídas até junho não é em agosto é junho ou seja temos aí 40 e tantos dias 50 dias de trabalho é muito tempo muito tempo dá para fazer muita coisa e eu venho aqui para dizer aos companheiros do denombre de que estou coordenador e líder do governo do congresso nacional é meu papel é minha obrigação ajudar nesse tema da mesma da mesma maneira que o nosso governo e a nossa presidência cobra muito de todos nós do congresso nacional seja da base aliada ou da oposição mas cobra mais da base aliada agora está na hora e nós pedimos a retribuição tudo que nós já fizemos seja no governo da oposição de ontem que era a situação o governo Fernando Henrique Cardoso seja nos 10 anos do nosso projeto nós precisamos somar essa experiência toda e agora transformar num novo denote mais forte mais estruturado com essa visão nacional mas sem esquecer o regional porque o Brasil é feito do município é feito das regiões e o nosso papel é diminuir as desigualdades regionais e o denote ao lado da Sudene da Sudam e de tantos outros ordens regionais pode ser um forte instrumento por isso eu venho aqui muito mais para me somar e pedir que a gente monte uma agenda para que a gente possa estar aí no final de junho com ela concluída e é perfeitamente possível que a gente tiver um pouco mais de centralidade um pouco mais de clareza e contar com apoio seja dos técnicos do Congresso Nacional e tem muitos bons técnicos seja com os técnicos do Ministério da Integração que estão à disposição mas principalmente com o que nós chamamos material da casa que são os servidores do denote porque são esses que tem a experiência de ontem tem a experiência de hoje e traz da alma e do coração a experiência de amanhã portanto curto esse senador muito obrigado muito obrigado senador Pimentel líder do governo é por isso que o Ceará ganha porque tem outro senador também conosco aqui senador Inácio Arruda do PCdoB que eu queria já que compôs a mesa e quero enquanto o senador vai se ajeitar para falar eu já quero agradecer também quero justificar a ausência da deputada estadual líder do PR no Ceará deputada Fernanda Pessoa que agradece o convite mas infelizmente não pôde comparecer por causa de uma homenagem de 40 anos da fundação da Universidade de Fortaleza Unifor da mesma forma aqui agradecendo e justificando a ausência do ex-deputado federal e também um grande aposentador da luta do denotes doutor Roberto Pessoa ex-deputado federal coordenador da bancada do Nordeste da mesma forma pede aqui para registrar sua ausência e já está justificada queria passar a palavra ao nosso senador Inácio Arruda que junto comigo também subscreveu esse requerimento conjuntamente com a comissão de desenvolvimento regional do senado da república uma palavra do senador Inácio Arruda Bom pessoal primeiro um grande abraço a todos nossos companheiros do denotes lutadores vocês sabem que foi exatamente função da ação direta de vocês que pela primeira vez um órgão público centenário ressuscitou porque o denotes ressuscitou aqui no Congresso Nacional porque lembra o nosso deputado Mauro Benevides senador da república uma medida provisória acabou com o denox que foi uma noite de bebedeira uma escalada da noite está certo e imediatamente no outro dia os funcionários a associação os ex-diretores gente que conhece o papel do denox a importância se levantaram se organizaram e nós fizemos um movimento forte e para fazer justiça a gente tem que lembrar aqui do nome do Roberto Pessoa entre outros eu e ele e nos reunimos fizemos um movimento grande com os servidores e o o o governo teve que ficar bom do trauma etírico para poder ressuscitar então foi um movimento muito forte muito muito forte para ressuscitar o denox da sua morte então você ainda tem esse dado senador Mauro Benevides se você ainda permitir nobre senador porque realmente vai entrar nesse momento na discussão a mensagem dos postos no plenário da casa e como não vai me ser franqueada em função do tempo oportunidade também de discorrer sobre esse tema eu queria que você me permitisse já que você já mencionou o meu nome em episódios anteriores dizer que esse livro que vou deixar com os coordenadores aqui está o livro com a naturalmente uma transcrição de tudo aquilo seguinte com a nossa luta em preservar o denox esse denox tem se regimentado através dos seus servidores e aqui tem uma ata de constituição da primeira diretoria da SECA aqui está a solenidade que eu participei e o presidente escolhido na época põe o engenheiro Antônio Marques de saudosa memória aqui está o documento e essas palmas significam homenagem à memória do a memória do Marques nome próprio que participei dessa luta apresentei proposição desse dia e enfim marquei a minha presença ao longo desse debate e esse livro que vou deixar aqui ou com o doutor Navarro que ele conhecer ou o diretor do denox já deve ter mas qualquer pessoa que vai ficar para o arquivo da SECA desse livro e essa ata que aqui está em que se relacionam todos aqueles que passaram a dirigir a SECA no momento de extrema dificuldade para o denox até projeto de lei devemos que apresentar para evitar que se descaracterizasse o objetivo fundamental do denox aquele denox de 1909 quiseram três vezes seguidas substituí-lo e até extingui-lo e a transferência de sede do Ceará para Brasília não ocorreu é só estar terminando senhor presidente que eu vou sair um minuto só eu vou aqui meu pró o estatuto do idoso esse livro caracteriza toda uma luta e até quando se cogitou senador até quando se cogitou agora recentemente da transferência da sede do denox foi preciso que o doutor Navarro em Fortaleza esclarecesse com uma argumentação muito bem expendida e que essa versão ele não compactuaria nem ele nem naturalmente o ministro Fernando Bezerra que ainda hoje generosamente se reportou o meu nome no plenário não sobre esse tema do denox mas sobre o assunto do plenário da Câmara dos Deputados é o esclarecimento porque eu vou me retirar eu agradeço o ilustrado a parte de vossa excelência a nossa sorte é que daqui a pouco todos nós vamos estar no Estatuto do Idoso então já estaremos todos resolvidos mas eu quero cumprimentar fiz esse cumprimento aos servidores porque a luta foi dura mas conseguimos um grande êxito agora é aqui nesse trabalho desenvolvido coordenado dirigido presidido aqui pelo Eudes aqui os nossos companheiros da Secas o Luiz Carlos que acompanhou também desde lá de trás essa batalha o nosso companheiro Navarro lá do secretário executivo então acho que é uma uma batalha muito muito grande eu tenho até que levantar aqui para poder o Daniel também sabe disso mas a essa luta nossa companheiro para poder garantir que o denox se transforme em um órgão capaz de responder as questões do seu tempo em cada momento é um órgão centenário tem 100 anos então não é o problema do denox parece que nunca foi o problema de onde ele está não é não é para o BNDES não é para a Petrobras não pode ser para o denox então esse não é o problema vamos tirar isso daqui afasta isso aqui acaba quem teve essa ideia então não vou fazer igual para não esquecer o que escrevi mas esquece isso não é o problema de sede gente pelo amor de Deus a coisa de louca a sede pode até reformar está bonita está organizada está boa não precisa mexer em sede o nosso problema é das novas responsabilidades do denox isso é que está em causa isso é que está em jogo e as novas atribuições porque no governo o governo nosso nosso eu digo porque sou da base do governo brigo defendo faço o diabo fiz o diabo por Lula e pela Dilma e provavelmente continuaremos fazendo isso em 2014 mas por exemplo em discussão a questão da interligação de bacias do nordeste internacional não era para estar em debate quem vai dirigir quem vai coordenar ou se vai criar uma nova empresa para coordenar já existe já existe essa empresa chama-se DNOX é quem tem que cuidar desse negócio nesse novo projeto do DNOX nós devíamos lutar isso escrever isso e digo isso aqui não porque sou senador deputado porque aprendi a lutar desde menino e não tinha mandato de nada não não era vereador eu não era parlamentar não era nada e estava aqui na Assembleia Nacional Constituição no plenário da Assembleia Nacional Constituição defendendo as propostas populares então não é esse problema é o problema de você reestruturar um órgão dar a ele atribuições ainda maiores para que a gente possa discutir a convivência nossa no SEMIAD e na STIAD num patamar elevado vai continuar tendo STIAD de 50 anos metade foi seca metade é assim o Balma metade foi seca então o que nós temos que discutir é isso como preparar ainda mais a nossa região com um órgão cada vez mais avançado que já é uma escola está aqui um pedinho aqui isso aqui é um um pós-doutor do pós-doutor na área nossa de convivência com a seca com a estiagem formando e capacitando e preparando não só os profissionais do seu órgão mas preparando o assentado preparando o pequeno produtor para poder tirar daquela barragem não só água para beber mas para tirar o alimento tirar a riqueza nós estamos discutindo na Universidade Federal do Ceará e aqui os nossos companheiros da bancada do estado do Ceará sabem nós estamos discutindo a produção de microalga para gerar óleo combustível óleo diesel para fazer torta para alimentar a tilápia e o gado para a gente não ter que depender do milho vamos tirar lá da torta da microalga então isso é que é a escola essa é que é a atribuição nova essa é que é a competência que já saiu de dentro do DENOX e que nós temos que colocar nas novas atribuições do DENOX e abrir o DENOX para ter uma turma que entra agora para substituir uma turma grande que já tem o tudo da vida no DENOX que vai se aposentar acho que metade já se aposentou a outra metade está quase pronta para se aposentar e nós precisamos colocar no mínimo uma outra metade aqui dentro do DENOX chamar um concurso amplo que já foi anunciado mas chamar esse concurso para entrar mais gente no DENOX gente desde jovens mas também tem gente idosa que vai entrar até o Mauro Benedito poderia entrar também no DENOX ir a concurso público sem nenhum problema aguento o estatuto do idoso talvez para entrar como primeiro na fila está certo mas acho que essa que é a nossa responsabilidade são as novas atribuições do DENOX é a nova organização do DENOX não é liquidá-lo é colocá-lo que é o mais importante para nós alguém pensa alguém imagina em chegar lá em Santiago de Compostela e dizer vamos acabar com a universidade porque já é setenário já tem 200 anos 300 anos 400 anos ou alguma universidade de 1200 anos vamos liquidar já deu o que tinha que dar 1200 anos não é o contrário o conhecimento a capacitação o preparo a resposta positiva diz o seguinte o Ceará está mais preparado para enfrentar estiagem do ponto de vista de abastecimento até que é verdade mas sabe por que aqui está? porque lá tem duas barragens uma do Castanhão uma do Oroz e uma de Manabuiu que sozinha chegam quase a 10 bilhões de metros de água na Paraíba a mesma coisa ali no Rio Grande do Norte a mesma coisa onde tem mais carência tem água acumulada e é fruto desse trabalho que nós desenvolvemos então acho que nós ganhamos um tempo nesses 100 anos nós podemos dizer que o Denox tem uma história de resposta positiva muito positiva se associou ou melhor a Codevast se associou o Denox depois porque veio depois do Denox na capacitação da irrigação nós temos áreas irrigáveis já prontas em determinadas regiões do Brasil Piauí Ceará Rio Grande do Norte Paraíba Pernambuco Bahia que eram ligadas a essa área do Denox que tem capacidade de produzir mais banana mais flor e mais fruto do que Israel porque eu vejo de vez em quando vai uma turma para Israel ver a produção de lá nós temos um Denox temos um Embrapa não é que a gente não tenha nada que ver lá não que a gente tem que ver que tem coisa nova lá vamos trazer para nós mas nós temos o que dizer para eles desse portivista de produção quem produz uma tilata da qualidade que nós produzimos nós temos o que dizer para o mundo do termo de produção de alimentos e partindo da experiência das nossas bacias e que foram barradas e acumularam água capaz de permitir produção de alimento ali naquela região então eu quero me somar o presidente da nossa comissão que é o nosso senador Valadares mandou comunicar que a comissão está à disposição é nosso amigo é amigo do ministro e amigo de muito mais gente aí por aí afora que tem uma estrada maior do que a nossa e que está à disposição para contribuir conosco realizar esse debate para fortalecer essa instituição centenária que nós queremos ver revigorada para responder ainda mais aos desafios do tempo que nós estamos vivendo isso eu quero agradecer e colocar à disposição nós vivemos nessa correria miserável que o Pimentel já passou já voltou para lá porque tem votação nominal agora lá no Senado eu gostaria ainda de ficar uns minutinhos aqui com vocês para poder aproveitar o tempo que ainda não está próximo do Estatuto do Idoso mas daqui a pouco também eu vou estar reivindicando essa vantagem muito obrigado que será um estadual para valorizar a presença que vieram aqui dos seus estados ok? Bom como todo mundo vai receber os slides já vai poder lê-lo com mais tranquilidade de olhar criticar ou elogiar seja o que for há uma proposta que é contundente para não deixar para não deixar tudo tranquilo também há uma questão que eu não entendo até hoje que está que é legal isso que o cargo de diretor-geral do Danox é privativo de engenheiro sinceramente eu tenho dúvida quanto a isso eu acho que qualquer um servidor do Danox pode ser o presidente diretor-geral do Danox nós tivemos várias pessoas e temos hoje na administração federal pessoas que não são da área e são excelentes ministros não é da área afim são excelentes ministros temos uma excelente ministra do planejamento que é engenheiro de produção bom aí tem uma proposta e vou também dizer quem a motivou também deputado o Ariosto holanda e aí ele deu o exemplo da Embrapa a Embrapa é feita desse jeito como que seria feita a seleção do diretor-geral por dentre todos nessa reestruturação senador deputado nessa reestruturação com esses novos servidores você escolheria dentre todos os servidores do Danox independentemente da formação dele por meio de comitê de busca o que vem a ser isso você publica no diário oficial que está aberto o comitê de busca para os servidores do Danox para o cargo de diretor-geral aí eles apresentam currículo são sabatinados são entrevistados apresenta o seu planejamento estratégico seu plano de futuro o que ele pensa a visão estratégica para a reunião com cinco membros nessa comissão que vai analisar tudo isso e aí essa comissão do comitê de busca indica ao ministro da pasta três nomes para ele decidir e isso é feito em todo lugar que o serviço público está mais avançado mundialmente um Danox novo rejuvenescido com gente com capacidade de trabalhar isso é mais do que novo é mais do que moderno é mais que propício para qualquer servidor do Danox da proposta como todo mundo vai ver o slide eu prefiro falar antes que alguém o questione obrigado muito obrigado doutor Alexandre Navarro queria registrar a presença de um mais colega deputado federal do PMDB da Paraíba nosso querido Benjamin Maranhão aqui conosco também eu gostaria que a mesa pudesse ouvir um depoimento doutor Alexandre Navarro de uma questão que tem aparecido nos locais das unidades de Danox eu gostaria de saber se a senhora Gleuda de Icó está no plenário gostaria que ela pudesse antes dos deputados fazer esse relato breve no máximo cinco minutos conforme eu convidei com a senhora lá no Icó mas que fosse direta ao assunto para que também pudesse conter nas outras reuniões essa questão seja no planejamento ou na integração rápida é não é não Gleuda o microfone da comissão por favor a senhora se identifica ok boa tarde a todos presentes eu quero saudar a mesa não vou citar o nome porque são muitos eu sou Gleuda moro em Icó sou esposa do servidor e há muitos anos a gente vem numa luta da regularização dos nossos imóveis que há exatamente seis anos que demos início a a esse projeto aonde mil imóveis foram feitos audios de avaliação e essa luta já vem se arrastando por mais de 22 anos desde o projeto desde a sua aprovação junto ao progresso institucional desde o seu desde o projeto dado o andamento desde o levantamento fundiário desde o dos lausos de avaliação desde as locações de recursos em resumo como eu tenho que ser rápida eu tenho que explicar rapidamente aqui para que o o secretário o secretário do ministro possa entender e possa dizer juntamente com esse projeto de reestruturação apresentar medidas juntamente ao congresso nacional para que esse problema dos imóveis não operacionais tenha uma solução que não traga mais tantos prejuízos psicológicos frustrações porque na verdade até o presente momento nós não tivemos solução dada pelo DENOC nesses últimos cinco anos em relação a tudo que fizemos tudo que peregrinamos tudo que conseguimos inclusive até o ECA recursos como nós levantamos e ficamos simplesmente em 32 casos entregue às escrituras até o presente momento então senhor secretário senhores parlamentares eu estou aqui como moradora de um imóvel de 30 anos como também representando famílias que já moram há 70 anos em imóveis imóveis esses que não são dados a manutenção pela União mas sim por nós moradores e que gostaríamos aqui de reivindicar de vocês uma solução urgente breve junto desse projeto de restriculação para que possa contemplar mais de 9 mil famílias que moram nesses imóveis famílias dessas que com certeza iriam diminuir o déficit habitacional já que a presidente Dilma tem um programa aí Minha Casa Minha Vida e nós somos ameaçados de concorrer com uma licitação pública concorrer com o professor de fora que não investe nos nossos imóveis que não cuida dos nossos imóveis nós queremos uma resposta dos senhores parlamentares e que nossos projetos sejam incluídos e que tenham um respaldo de resposta para que possam nos contentar doutor Balma meu prazer Neto Lund obrigada e muito obrigado por essa oportunidade obrigada muito obrigado doutor Leonardo com a presença de vossa excelência e dos pais eu gostaria de pedir Vênia para poder ter seu comentário sobre esse assunto porque no final do ano passado eu fui receber de audiência pelo ministro Fernando Bezerra Coelho que me disse que havia um tratativo junto à presidência da república no sentido da edição de um decreto em que seriam transferidas essas titularidades para os entes públicos ou municipais ou estaduais e esses por intermédio de legislação própria poderiam fazer a concessão da titularidade das residências para os moradores normalmente são colônios dos perímetros irrigados no caso específico eu me refiro ao perímetro irrigado de São Gonçalo na cidade de Souza na Paraíba eu tive esse áudio com o ministro ele disse que estava sendo providenciado no âmbito da casa civil que seria editado um decreto no qual se possibilitaria a transferência dessa titularidade para os entes públicos ou municípios ou estados e os estados editariam as leis próprias que fariam essa transferência de uma forma ou outra vamos resolver Obrigado Muito obrigado Registar a presença de Valmir Assunção do PT da Bahia Com a palavra o deputado João Ananias PCdoB do Ceará E como é do mesmo partido e eu vou ter que me retirar eu peço presença e tem uma medida provisória abaixada pelo Lula que resolve o problema de regularização de imóveis pertencentes à União ocupados Então a gente pode reivindicar imediatamente essa legislação Está permitido João Ananias Obrigado senador Bom, deputado Eudes eu quero saudá-lo saudando Vossa Excelência quero saudar toda a mesa e saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras do DENOX os demais deputados e deputadas presentes deputados estaduais deputados federais aqui Meu caro Eudes eu saio animado viu o doutor Alexandre deixa ele concluir eu saio animado porque quem viu ano passado os mesmos trabalhadores e trabalhadoras lutando pela bolsa que estava sendo tirada que alguns trabalhadores chegaram a zerar os seus contra-cheques e a gente vê uma proposta dessa mesmo que ainda não esteja materializada mas que a gente pode sentir tomara que eu não esteja enganado é que as propostas dos servidores do Ministério e da bancada convergem acho que divergências são pequenas e acho com grandes possibilidades de sair proposta única que configuraria mais força porque não é apenas ter a proposta não vamos ter essa ilusão nós vamos ter que materializar isso no orçamento 2014 prioridade na minha concepção que fui gestor é quando se diz prioridade da saúde eu digo abre o orçamento da saúde que eu digo se tem prioridade ou não prioridade para essa reestruturação nós vamos comprovar com a aprovação do orçamento para 2014 sem dúvida nenhuma por isso que é fundamental foram colocados aqui todos os pontos eu acho que não há reparos eu gostaria de reforçar por exemplo essa questão das obras hídricas foram colocadas o Ceará para dar um exemplo aqui aos presentes de outros estados tem 18 bilhões de metros cúbicos de água coletada porém essa água ainda está muito distante dos que precisam dela Fortaleza pelo canal como foi construído um grande canal Fortaleza está resolvida a questão mas tem outras questões muitas outras localidades e o Alexandre Navarro citou o cinturão das águas o ministro hoje citou lá na comissão geral o cinturão das águas que as interligações levariam essa água lá para perto então precisa ser feito precisam ser feitas essas obras e aí como foi dito pelo senador Inácio não tem que estar querendo inventar outra história quem tem esse know-how quem pode fazer isso quem tem competência para fazer isso e aí já com essa nova roupagem da reestruturação que acreditamos nela com certeza o denox queria reforçar mais uma vez a questão da piscicultura por entender que onde tem água pode ter peixe e aí em homenagem ao Pedro eu já estive o Alexandre em Pentecostes uma vez e vi funcionários do denox chorarem porque não porque eles estavam comprando a ração para os peixes para não deixarem as matrizes morrer mas com pena daquilo que eles dedicaram a vida toda então a essa lembrança a essa memória é que a gente precisa esquecer esse passado e ao mesmo tempo valorizar figuras como ele que são milhares nesse denócio para nordeste afora que deram seu sangue nos momentos de desmonte e que ainda vivenciamos com essa perspectiva apostando tudo na perspectiva de resolução por último eu quero colocar meu caro deputado Eudes o papel que vossa excelência desempenha temos que reconhecer vossa excelência deputado Ariosto deputado Chico Lopes deputado Zezel tantos outros que participaram mais intensamente dentro da bancada nordestina e vossa excelência eu destacaria como que mais sabe trabalho dedicou a essa causa que é uma causa nobre e hoje para encerrar eu estava participei até as duas e meia da comissão geral e a comissão geral foi para discutir seca no nordeste e você vê como o nordeste ficou sumido disso poucas vezes pouquíssimas vezes o denox foi citado é como se a seca existisse e o denox fosse sabe um apêndice desnecessário que isso é uma questão que a gente pretende sabe fazer novamente esse casamento que durou sabe um século mas nesse último século o casamento andou aí querendo se desfazer em crise mas não vai haver divórcio não vai haver a reestruturação e eu quero colocar aqui para encerrar só simbolicamente Alexandre Navarro sabe bem disso eu fui prefeito de uma cidade bem pequenininha Santana da Caraú 30 mil habitantes e lá tem um açude se chama açude carnaúbas esse açude eu tenho dois telegramas esses dois telegramas estão no meu escritório para doar lá estão todos já no vidro tudo direitinho do ex-deputado federal Zé Martins Rodrigues foi um dos grandes nomes da história da política do Ceará que foi caçado pela ditadura militar e ele em 1960 ele anunciava recurso para esse açude lá em Santana que foi estudado pelo DENOX em 1929 e se vocês imaginarem onde é a localização desse açude e imaginarem em 1929 dá para a gente perceber ver o quanto foi percurcioso o quanto que foi extremamente competente o quanto que foi extremamente dedicado o DENOX ao longo de toda sua história o que queremos é essa retomada o que queremos é o DENOX sem alguém estar dizendo tira daqui ainda bem fiquei muito tranquilo com essas suas colocações Alexandre ninguém fala mais em tirar o DENOX no Ceará ninguém fala mais em mudar o modelo de gestão muito bem mas é preciso a gente continuar aqui e esse grupo foi criado aqui de trabalho juntamente com os servidores do DENOX e com o ministério com certeza vamos chegar a termo e é um bom termo para o futuro do DENOX que é o futuro do nosso nordeste e o futuro do Brasil obrigado deputado obrigado deputado João Ananias quero registrar a presença do deputado federal José Nunes do PSB da Paraíba o deputado Benjamin Maranhão que está aqui da Bahia desculpa José Nunes da Bahia de novo PSD da Bahia José Nunes quero passar a palavra imediatamente ao deputado estadual Neto Nunes do PMDB do Ceará estou revezando viu meu caro deputado Eudes Xavier em seu nome eu quero cumprimentar os demais deputados aqui presentes deputados federais em nome do deputado Antônio Carlos quero cumprimentar todos os deputados estaduais nosso colega de bancada da Assembleia do Ceará cumprimentar todos que fazem aqui o DENOX em nome do nosso querido doutor Roberto Moss presidente da entidade que abriga todos os servidores cumprimentar aqui o prefeito Expedita representando aqui os prefeitos do nosso Ceará e dizer que realmente vou seguir aqui iniciando praticamente como o nosso querido deputado Juan Ananese deputado Eudes que pela primeira vez a gente vê algo assim convergindo uma discussão doutor Alexandre que nos deixa que nos deixa vamos dizer assim bastante satisfeitos e tranquilos de que vê que esta casa às vezes a gente que fica distante eu já fui prefeito hoje sou deputado estadual enquanto prefeito participava de vários movimentos contra vamos dizer a extinção do DENOX participei disso várias vezes e eu não entendia porque que esta casa o nordeste como um todo não resolveria esse problema de uma vez só porque não tem pra que se pensar em uma nova entidade para resolver os problemas da seca porque nós temos uma que tem experiência que tem um conhecimento e que tem um rastro de serviço prestado pelo nordeste inteiro eu digo isso baseado no nosso estado de Ceará então não quero adentrar aqui porque eu vi que as propostas são boas mas queria aqui especificamente em três pontos acho que o primeiro é a tem que se pensar nas pessoas no servidor não tem como pensar em uma instituição com servidor vamos dizer assim sem estímulo como são os servidores do Denox que já foram dormir ninguém conta as vezes pensando que são servidores públicos que amanheceram o dia sem sede porque o órgão era ameaçado ser estímulo então não se pode cobrar desempenho de um servidor que não tem o estímulo como o Denox vinha tendo ao longo dos anos outro ponto importante que a gente vê é a revitalização dos perintes irrigados do Denox e que os investimentos serem iniciados e serem finados a gente tem lá no Icó por exemplo um perinte irrigado que foi feito 70% e deixou os 30% para ser feito depois e até hoje 38 anos depois ainda não foi feito graças agora está no mais de irrigação e tudo indica que vai que vai sair então outro ponto já foi referido aqui pela Gleuda e um deputado também falou aqui com relação aos imóveis as casas eu sou contra essa transferência para os estados e para os municípios porque nós vamos transferir o problema nós vamos transferir o problema então porque a prefeitura não pode doar não pode doar a prefeitura o estado não pode doar e nós não podemos fazer leilão de uma casa de um servidor que hoje tem 65 70 anos de idade e não tem mais condição nem pelo salário nem pela idade de uma instituição financeira que faz um financiamento para um cidadão para um servidor desse momento com esse tipo então o governo federal tem linhas de crédito para dar casa quem tem casa então nós temos que a lei vai ter que enquadrar para se dar conceder esta casa para um cidadão servidor que não tem para onde morar que sair dessa residência então eu queria agradecer e parabenizar aqui ao deputado Elton Xavier e a todos que estão levando essa importante discussão para a gente resolver o problema do denox muito obrigado obrigado deputado Neto Nunes registrar a presença do deputado federal José Ayrton PT do Ceará que acaba também de vir prestigiar e o deputado Márcio Marinho do PRB da Bahia também conosco aqui o deputado Osmar Júnior teve que sair para a comissão do orçamento defender o denox lá então justificou a saída dele com a palavra o deputado Jesus nós temos até o Jesus conosco PT Piauí e depois Chico Lopes mas antes Antônio Carlos Bom estava aqui atendendo atendendo ao senador da república do nosso estado mas retorno para ele depois senhores deputados deputado Eus Xavier e nossos mais aí palestrantes queria falar aqui um pouco como também servidor público bancário da Caixa Econômica Federal que viveu muitos anos esse mesmo conflito que muitos aqui já falaram sobre a insegurança de um servidor público em tempos de sucateamento em tempos de privatização e que nós conseguimos resistir e sobreviver e que hoje eu vejo que por exemplo de 2002 aproximadamente a Caixa Econômica tinha 60 mil servidores de 70 já estava só com 60 talvez menos de 60 mil não tenho o número exato mas que hoje já tem 87 mil um processo de recuperação e nós vemos agências da Caixa Econômica ser aberta agências do INSS ser abertas no estado também por ações de emendas parlamentares e nós vemos ainda hoje o denox nessa situação de não ter tido a oportunidade de se recuperar de se potencializar e apresentar para a nossa sociedade da nossa região o seu verdadeiro potencial a sua capacidade que é de estar gerando soluções para a convivência com essa questão de semiáridos e mais agora nesse momento crucial da nossa da nossa região com essa seca que nós sabemos que ela não é uma fatalidade ela vem ciclicamente e parece até que de maneira matemática a cada 26 anos ela é severa que dura dois, três anos como é o que está acontecendo agora e nós ainda temos aqui tateando no sentido de recuperar e de fazer o que para fortalecer novamente o denox então eu digo que estou aqui disposto a entrar nessa luta para que a gente possa trazer através do denox de todos os órgãos que tenham essa capacidade de trazer segurança hídrica para a nossa região queria só fazer aqui para finalizar um alerta de que nós não estamos aqui numa festa do Ceará o Ceará tem a sede do denox o nordeste também favorecido pelo Ceará eu queria propor é que a sede fosse para o Piauí ali para ser administrada pelo Zé Carvalho porque o Ceará o Ceará já tem um banco do nordeste o Piauí é o estado mais pobre podia ir a sede do denox para lá ou a sede do BNB lá para o Piauí ou da Conevasse não é? então o Pernambuco tem as suas sedes dos órgãos regionais a Bahia tem as suas sedes e o Piauí não tem nenhuma então eu vou defender dentro da minha defesa do fortalecimento o repostalecimento do denox nós podemos estar levando o denox lá para o Piauí mas é certo que quero sim participar do momento de reconstrução e que a gente possa estar em breve anunciando um concurso para o ingresso de novos empregados no denox mas acredito que nós possamos ter um plano de recuperação e de concursos mais gradual eu penso que aqui no momento de euforia nossa a gente possa estar falando de todos esses números mas se nós montarmos um processo de recuperação que contempla em 5 anos nós atingimos determinadas metas eu acho que pode ser mais consistente mais palatável mais aceitável pelo governo é essa a minha proposta que a gente possa montar assim um processo de recuperação não de imediato absorvendo ou abrindo concurso para 800 vagas mas que a gente possa estar deixando fazendo 200 300 no ano que vem mais 200 300 e aí durante o período nós possamos estar deixando o denox em ponto de bala para deixarmos que na próxima grande seca que esse país esse nordeste vai ver e ela é inevitável que vai acontecer nem animais morram mais de fome e de sede muito obrigado deputado Jesus aqui também anunciar a presença do coordenador das secas de Minas Gerais e nosso companheiro Pedro registrar aqui a sua presença com a palavra o deputado estadual Antônio Carlos PT do Ceará Boa tarde Lopes Boa tarde a todos e a todas parabenizar a comissão em especial e sei que fazendo assim saúdo a todos desta casa do Congresso Nacional do Senado da Câmara dos senadores que aqui passaram mas queria registrar que todos têm sido muito importantes nessa luta mas a gente tem acompanhado e é bom que a gente registre isso a determinação o chamar para si dessa bandeira que é a bandeira do povo brasileiro do povo nordestino do companheiro deputado federal Eudes Xavier que realmente pautou esse assunto nós estivemos aqui em uma audiência que discutiu a VPNI eu lembro muito bem muitos estavam aqui muitos servidores que aqui estão muitos parlamentares e naquele momento obviamente que eu não fiz isso exclusivamente todo mundo sabia disso mas eu lembro que nós na nossa intervenção dizíamos essa é uma pauta muito importante ninguém pode tirar esse direito dos trabalhadores dos servidores do DENOX mas nós precisamos fazer um profundo debate de reestruturação do DENOX e a coisa avançou obviamente que a gente está colhendo os frutos hoje ainda tem muito o que se discutir mas eu tenho a certeza não me atrevo a falar em nome dos servidores só quem vive a realidade é quem sabe as dificuldades mas que esse momento também é um momento para muitos de vocês digamos assim essa euforia não é de graça essa alegria mas de reconhecimento de vidas inteiras dedicada a construir um dos maiores patrimônios desse país que é o DENOX então eu acho que vocês provaram e acho que no Brasil nunca a questão do equilíbrio regional deputado Neto Nunes nós temos audiência inclusive conjunta lá na Assembleia Legislativa e já vamos levar essas novidades que hoje aqui nos apresentou Alexandre Navarro nunca esse equilíbrio foi tão combatido e mesmo assim a gente não pode deixar de lutar e os servidores e as servidoras do DENOX provaram que a organização a luta objetivos comuns fazem a diferença e eu aproveito essa minha intervenção para parabenizar até com certa emoção não por corporativismo por ser servidor público e por ser filho de um peão do serviço público meu pai é do IBGE mas para dizer que sem essas pessoas esse Brasil não teria chegado até aqui e não chegará mais longe então de parabéns vamos fazer um projeto bacana escutando o governo escutando os servidores escutando esta casa que representa o povo brasileiro e com certeza ainda teremos embates até lá mas nós avançamos muito e isso é fruto de muita tenacidade de muita luta de parabéns a todos que a gente se encontra e os que não puderam vir que participaram e participam desse momento muito rico para a história do serviço público brasileiro e desenvolvimento regional do nosso país muito obrigado muito obrigado deputado Antônio Carlos com a palavra o deputado Chico Lopes depois o nosso representante na pressa do expedito vai falar também bem queria dar boa tarde as mulheres aqui presentes boa tarde gente e os homens também boa tarde homens e mulheres que estão construindo essa força da transformação da água no vinho porque um mês atrás ninguém estava com essa tranquilidade nem esse sorriso nos lábios eu aproveito para dizer que o Eudes é um dos grandes heróis dessa nada eu sou apenas seu companheiro de luta você leva o ar que eu vou levar na flecha mas queria também ressaltar o papel dos servidores do Denox que nunca baixaram a guarda diante de todas as tentativas de mudança do Denox são eles que procuram a gente informam a gente e orientam a gente para ir para essa luta e dar um abraço no Zé Nilton que nós nunca mais estivemos juntos parece que os servidores estão muito bem nunca mais tiveram uma greve lá atrás do do Finada etc e tal mas vamos lá primeiro eu quero estranhar essa sessão hoje de manhã que levaram a Codavato levaram Nossa Senhora Aparecida levaram todo mundo e não levaram o Denox porque que nós não fomos convidados tem alguma coisa aí e que nós e aqui nós temos que ressaltar o papel do presidente da casa que deu essa abertura não foi isso eu, você e outros companheiros que ele mandou chamar os ministros a ministra do gabinete dele e se começou tudo aí então nós temos que ressaltar o papel do presidente da casa o Eduardo Henrique Eduardo pois bem segundo quero dizer a vocês que nessa comissão do orçamento eu estou sendo indicado pelo partido para participar significa que a questão eu vou ajudar também quando chegar a proposta do Denox na nossa comissão e terceiro eu queria fazer uma pergunta com a demanda aqui de uma colega nossa mas tem que ser com a Alexandre que ela pergunta o seguinte deixa eu mostrar aqui os externos a inclusão da diretoria de gestão de recursos hídricos e meio ambiente que não está sendo contemplado aí e a gestão do PIS PIS porque eu não sei o que é isso não mas é pois é que também não tem não está aí contemplado eu gostaria que fosse anotado pela mesa para dizer para ele e no mais minha gente não é para correr e comemorar não é continuar com a mobilização porque governo é governo mesmo nós sendo da base do homem um abraço muito obrigado deputado Chico Lopes uma palavra com muita alegria aqui ao nosso representante da APRES que é a Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará eu estou expedindo José mas antes aqui saudar a presença do deputado Laércio aqui do Sergipe nosso membro da comissão e muito amigo e solidário de novo também despedida bem inicialmente eu gostaria de parabenizar aí o deputado Leandro Xavier que já ficou claro já ficou patenteado da sua caminhada tanto no Ceará como no mais Estado do Nordeste e eu o denúncio é como se fosse a minha segunda casa né eu hoje eu sou prefeito do interior e sou vice-presidente da APRES mas eu convivi bem de perto com essa instituição quando eu morei na cidade de Morada Nova e na cidade de Morada Nova eu posso dizer que eu tive o denúncio como se fosse uma casa uma casa de ensinamento eu considero uma enciclopédia para o Nordeste o Nordeste pode dizer que tem uma verdadeira enciclopédia o Nordeste pode dizer que tem dentro dela uma biblioteca popular que tem o ensinamento que foi dado pelo denúncio eu acho assim tudo que foi colocado aí as palavras que foram colocadas eu via mais preocupado eu volto mais tranquilo eu volto tranquilo porque eu sei que o denúncio ultimamente eu viveu mais de fazer tarefa as ações elas elas aconteceram mais por tarefa mas mesmo sendo tarefa o denúncio sempre cumpriu o denúncio sempre procurou fazer seu dever de casa como instituição é uma instituição exemplar então nós que fazemos a prece que é a Associação dos Prefeitos e Municípios do Estado do Ceará queremos a você e eu que nós estamos irmanados nessa situação qualquer necessidade de mobilização o nosso poder de fogo nós estamos aí à disposição porque é uma instituição que nós acreditamos e é uma instituição com certeza ela vai revitalizar essa situação essa situação do Nordeste até porque a questão da seca já foi colocada é uma situação que sempre vai acontecer mas com essa nova dinâmica de colocar dentro desse contexto uma nova dinâmica eu acredito até que esse processo de convivência com a seca vai mudar tudo isso essa concepção e nós vamos ter um denúncio diferente vamos ter um denúncio estruturado para fazer uma gestão uma gestão assim diferente principalmente a seca que continua no Estado do Ceará obrigado muito obrigado eu queria convidar o nosso deputado Chico Lopes enquanto eu vou aqui dar uma entrevista para coordenar mas já com a palavra passar a palavra o deputado Antônio Balma do PSB do Ceará e o coordenador da bancada do Estado do Ceará meu querido coordenador parabenizando o deputado Eudo Xavier por essa iniciativa pelo esforço dele uma contribuição tão importante para o Nordeste brasileiro e no nome dele queria cumprimentar toda a mesa eu vivi duas experiências importantes na minha vida que nos gravou de forma indelével e certamente marca o nosso aprendizado uma foi conviver na construção do Oroz o meu avô era funcionário do Denox e na construção do Oroz ainda ele começou ainda quando era o IFOX e a gente via ali o Denox da plena energia e capacidade para resolver os problemas do Nordeste brasileiro e prover aquela região da sua infraestrutura essencial que ainda hoje é a espinha dorsal dos recursos do Nordeste brasileiro nós vivemos a experiência quando a família foi para Fortaleza de morar lá perto do lado de lá que naquela época era quem não é do Ceará eu estou explicando era uma rua que chamava-se Becbastanaria porque era onde se abrigavam as levas de imigrantes que vinham tangidos pela seca e lá era um provido de roupa de alimento porque naquela época não morria só o gado morria o homem também e as crianças e as mulheres e naquele momento e naquele período e a partir desse período foi o grande papel que o Denox exerceu quando municiou essas infraestruturas essenciais para a convivência com a seca que permitiu a superação de um elemento de uma de uma de uma catástase que cada cada seca representava que era a questão da mortandade humana pois bem nós estamos hoje quando essa casa mais uma vez como nós presenciamos hoje que o Denox não tem a participação essencial quando essa casa está toda mobilizada para discutir a seca e quando ainda hoje nós estamos discutindo seca como se fosse emergência quando chover no próximo ano se Deus quiser vamos ter um verno todo mundo esquece essa casa esquece os governos esquecem nós vamos novamente tratar de emergência na próxima seca porque o Denox não foi enriquecido o seu papel ao longo desses anos e se transformou no órgão no patinho feio no patinho feio quando ele tem o mistério essencial que ainda hoje é um dos principais problemas do Brasil que é a região nordeste e as disparidades regionais ainda e os índices da nossa região ainda enxuvalha qualquer brasileiro que tiver o trabalho de avaliar os índices sociais e hoje o nordeste brasileiro ainda tem esses índices enxuvalhantes a envergonhar o país e agora depois que tanto sofrimento tanta peia que o Denox levou quando o seu papel foi empobrecido quando ele não teve condições de exercer o mistério que foi previsto na sua origem aí nós vamos reestruturar o Denox criando uma diretoria lá no Rio Grande do Sul outra diretoria no Centro-Oeste outra diretoria em Fortaleza uma diretoria de gestão em Brasília isso aqui pessoal é a extinção do Denox esse bolo está enfeitado demais isso aqui é uma é uma ideia que não tem condições de dizer que não é a extinção do Denox porque é o Denox ainda não exerceu o papel que foi previsto na sua constituição que é eliminar de vez a questão da seca como uma questão de emergência a seca isso já está comprovado que só com tecnologia não é castigo não é dádiva nós temos que ter água acumulada isso sim mas se chove em dezembro se chove em fevereiro se chove em março se não chove naquele ano mas isso é uma condição que deveria não ser hoje mas já essencial para que o agronegócio do nordeste brasileiro a agropecuária do brasileiro não sofresse tanto como sofreu esse ano nós estamos atrasados muito atrasados e uma coisa certa vocês o papel empobrecimento do papel do denotes isso aí é uma das razões que ainda hoje nós estamos falando em emergência no período da seca se o denotes tivesse a mesma punjança a mesma força a mesma expertise que teve no período da construção dos grandes assuntos ninguém estava mais falando em seca como castigo e emergência não já era uma coisa completamente superada como já deveria ser depois de cinco séculos de convivência com essa realidade e aí o nosso entender eu não consigo deixar de compreender de um modo muito desconfiado a proposta não consigo deixar pode até ser que seja a ligação afetiva de desde criança conviver com o papel do denotes na sua plena na sua plena capacidade mas quando vivem com essa questão de distribuir o esforço da sua gestão os seus recursos a sua experiência com o Rio Grande do Sul com o Centro-Oeste brasileiro o país é um país que tem o Brasil já disse já disseram que tem muitos Brasis dentro dele nós vamos na verdade brigar disputar recursos lá para o Nordeste porque nós não vamos ter mais a instituição que foi criada para a superação da convivência do Nordeste com o semiárido e é uma das regiões a maior região semiárida do planeta eu confesso para vocês e digo isso nós estamos animados demais eu acho bom a gente sentar com mais calma para poder a gente avaliar bem direitinho porque se o denox ainda hoje não foi valorizado o suficiente para fazer a transformação desse aspecto do Nordeste brasileiro é para valorizá-lo para estruturá-lo para enriquecer o seu papel na estrutura que nós temos hoje no Nordeste mas essa história de espalhar o esforço que ele não cumpriu nem no Nordeste imagina os senhores se nós vamos agora sim cumprir outro papel em outras regiões do Brasil e ela está muito focada a proposta porque na verdade eu pressuponho que querem criar uma empresa para tratar de recursos hídricos no Brasil encontrar o DENOC ainda vivo ainda distribuindo e estão aproveitando para criar uma estrutura nacional esse é que é o problema meus amigos estão querendo criar uma nova estrutura para cuidar de recursos hídricos enfrentamento da seca não é só recursos hídricos é explorar vocações econômicas outras é desenvolver alternativa com pesquisa e desenvolvimento enriquecer o papel do DENOC na área de P&D e aí sim nós vamos fazer com que ele exclusivamente cuidando dos semiáridos brasileiros cuidando do Nordeste brasileiro como sempre cuidou e foi muito eficiente quando ele desenvolveu o seu papel na sua plenitude acho bom a gente ter calmo examinar isso com cuidado para que a gente possa contribuir não para a morte do DENOC porque no meu modo de compreender isso aqui é a extinção do DENOC não o seu fortalecimento obrigado muito obrigado deputado Bauman eu quero passar a palavra ao deputado ao nosso secretário Luciano Navarro que ele tem outro compromisso mas queria depois manter manter as inscrições que os deputados vão fazer deputado o nosso secretário Luciano Navarro bom foi feita uma pergunta que eu não estava mas eu tinha na reunião que tivemos com o deputado do Eudes com o deputado Maranhão com o deputado Arioso com o Kátia com os servidores etc tinha uma proposta de você criar uma diretoria de gestão de recursos físicos e meio ambiente eu escrevi esqueci de botá-la lá isso está aprovado isso vai entrar não há discussão sobre deputado Bauman meu amigo deputado Bauman eu acho que o senhor não leu não leu o que está escrito aí não há nada disso eu leio e participei da primeira reunião em Fortaleza estamos todos discutindo já discutimos com os servidores com o deputado estão todos incluídos aqui e ouvir de servidores vou dizer o seguinte a única vez que há uma proposta correta para o Denox não há problema nenhum de extinção vamos ler vamos atender suas ideias traga as ideias acha que esquecemos questão da produtividade da produção do pingo d'água queremos isso acha que esquecemos o CBT dos deputados tem que estar dentro dos pedidos e recados nunca esquecemos nunca esquecemos muito menos eu que sou suspeitésimo para falar isso não existe nada disso vamos ler corretamente e não venha dizer como já disse anteriormente que não há que não há que não há outra coisa aqui foi citado se a boa vontade é tão grande era para fazer isso com o Denox atual e nunca foi feito entendeu se tem tanta boa vontade assim era para ter e depois ele fortalecido cuidado com seu papel enriquecido cuidávamos de espalhar sua experiência fora essa é que é a verdade mas é isso que estamos fazendo estão todos servidores são os deputados eu estou quando eu falo eu falo do meu pensamento você está compreendendo eu estou explicando o que eu penso sobre a proposta muito obrigado eu gostaria de saber se ainda pode ficar mais 10 minutos ou já estourou seu tempo são mais 10 minutos ok deputada Fátima Nunes com a palavra tem a ordem de inscrição boa tarde a todos e a todas eu quero saudar com muita muita atenção e muito carinho a todos os membros da mesa em nome do nosso deputado companheiro de batalha o deputado Eudo Xavier e saudar a todos os servidores do DENOX porque eu tenho certeza que foi exatamente a luta deles eu que já fui também coordenadora do DENOX no início do primeiro mandato do presidente Lula e eu tenho certeza como eles são aguerridos e como eles têm experiências vividas e conhecimento acumulado para transformar essa bandeira numa bandeira da permanência desse órgão para o desenvolvimento do Nordeste e o desenvolvimento do Brasil eu queria dizer deputado e doutor Alexandre Navarro que eu saio daqui com a esperança e acreditando realmente nesse compromisso nessa responsabilidade aqui marcada no dia de hoje pela o senhor que representa o ministro pelos senadores pelos deputados federais que vieram aqui muitos membros das diversas comissões inclusive da comissão de orçamento e tenho certeza que vocês vão trabalhar nesse grupo de trabalho o mais rápido possível para não perdermos o prazo de apresentar isso em julho e eu digo isso porque quando fui coordenadora do DENOX eu tinha uma esperança que aquelas reivindicações dos servidores já saíssem do papel até porque a gente tinha um ministro da Bahia e todos diziam que a dificuldade para nós na Bahia é porque os ministros eram sempre de outros estados mas na verdade não foi diferente então eu quero parabenizar o senhor e ao ministro em sua pessoa o ministro que eu participei hoje de manhã da palestra que ele fez na Câmara no plenário Ulisses Guimarães e vi quando ele colocou em suas palavras a revitalização a reestruturação do DENOX portanto palavras do ministro tem peso tem força e o senhor terminou aqui já apresentando uma proposta por isso tenho certeza que esse grupo de trabalho ministério parlamentares servidores vão unificar essa proposta no sentido da gente ter um DENOX novo forte e trabalhando as ações que o desenvolvimento regional precisa é claro que aí eu quero fazer um destaque para o nosso semiárido porque na verdade ele tem melhorado na gestão do presidente Lula e continua melhorando na gestão da presidenta Dilma mas como ele sempre ficou um pouquinho atrás a gente precisa de maior avanço nesses últimos anos nesses anos que virão pela frente portanto parabéns a nossa luta e aqui é um compromisso de trabalho de luta e viver o DENOX cada vez mais forte participando parabéns muito obrigado deputado da Fátima vou ler os inscritos os deputados para que a gente escute todos os deputados tá ok pessoal tudo bem ou não sim né deputado o próximo é o Benjamin Maranhão depois o Márcio Marinho depois o José Nunes da Bahia o Fernando Ferro e o Zé Ayr ok vamos escutar todos tá bom Benjamin Maranhão deputado eu quero saudar a mesa em seu nome companheiro dessa luta aqui de todos nós nordestinos em defesa do DENOX e eu quero fazer um registro da transparência desse processo acho que nunca antes houve uma reestruturação de um órgão que participa num debate democrático como é esse caso do DENOX agora o DENOX ele sofreu um processo de sucateamento que não pode ser exclusivamente atribuído ao governo Lula ou ao governo Dilma isso vem se arrastando há muitos anos é o maior patrimônio hídrico do nordeste no caso da Paraíba as grandes barragens todas elas pertencem ao DENOX os maiores perímetros irrigados um grande número de funcionários que também são patrimônio do povo pelo conhecimento que eles têm pela atenção que têm as dificuldades que passam nós temos uma necessidade não só de reestruturar o DENOX mas de fazer com que uma irrigação funcione plenamente temos perímetros como São Gonçalo que ainda se usa em inundação e precisa ser reformulado nós precisamos a Paraíba vai ser beneficiada por dois eixos para transposição o eixo leste e o eixo norte todos os dois eixos tem barragens do DENOX que vão servir como caixa d'água de ceder essa transposição então é fundamental isso eu acredito que esse fórum de debate não vai tratar somente de uma questão sindical isso é muito importante o principal patrimônio nosso é a questão dos funcionários e do bom funcionamento do DENOX e da defesa do DENOX no nordeste que é onde realmente se precisam dessas ações mas nós precisamos ter um fórum constante de luta de mobilizações parlamentares na comissão de orçamento para que o DENOX receba os recursos que são necessários que não fique como o primo pobre do Ministério da Integração tendo uma diferença gritante em relação aos recursos que são destinados a Codevast e mostrar que essa estrutura que durante seus 100 anos de história fez obras gigantescas e as principais obras hídricas principalmente no Ceará no Rio Grande do Norte na Paraíba e Piauí que possa ter a punjança do passado e agora modernizado nós queremos isso para o DENOX esse resiste tem que ser feito isso é um fórum de debates permanente nós não vamos tratar apenas da reestruturação mas que esse grupo de trabalho de parlamentares de servidores do DENOX possam passar a se encontrar constantemente e permanecer numa luta constante evitando a dispersão daqueles que estão interessados em fortalecer o órgão era isso meu resiste muito obrigado deputado Benjamin Maranhão que tem nos ajudado muito no grupo de trabalho tem sido a pessoa presente representando também a Paraíba nesse grupo de trabalho dos deputados da bancada do Nordeste com a palavra o deputado Márcio Marinho do PRB da Bahia eu quero inicialmente saudar ao deputado Eudes Xavier pela iniciativa de propor essa audiência pública que eu tive a honra também de estar aprovando na nossa comissão e em nome dele saudar a todos os componentes da mesa eu não pude chegar no início da audiência porque quarta-feira é um dia de corre-corre danado aqui na Câmara e pude chegar agora não pude ver explanação ouvir a explanação dos componentes da mesa mas pelo entusiasmo aqui dos servidores eu acredito que foi positiva né e quero fazer também a saudação especial a todos os servidores que aqui estão principalmente no meu estado da Bahia no nome do nosso vereador José Carlos lá de Itiúba o nosso vereador que está aqui do meu lado e no nome dele salve todos os baianos aqui presentes eu recebi essa comitiva hoje pela manhã no nosso gabinete e eles colocaram diversas demandas deputado Eudes né que eu acredito que aqui já foram debatidas né e pelo entusiasmo como eu disse o que eles ouviram realmente reacendeu a chama da esperança da reestruturação e renovação do denox o nosso estado estado da Bahia como os outros do nordeste tem sofrido por demais com a seca e a gente sabe que não tem como combater a seca até porque é um problema natural mas tem como conviver com ela fazendo com que as pessoas possam ter o seu sofrimento minimizado e a gente sabe que é inadmissível nós que temos um órgão reconhecido como denox que tem uma herança muito grande de competência de intelectualidade né de pessoas envolvidas expertise né para poder fazer esse órgão funcionar como era antes e até melhor mas a gente sabe que se não houver investimento realmente não tem como a gente avançar deputado Eudes eu estou dizendo isso que eu chego de uma viagem de Israel aonde o povo lá vive no semiárido igual o Nordeste e eles conseguem viver plenamente com a seca desenvolvendo tecnologia para poder viver vencer sobreviverem porque não isso acontecer também no nosso país é evidente que realmente faz precisa de um olhar mais sensível do nosso Ministério da Integração para com essa situação que o Nordeste vive e nós temos aqui pessoas servidores que estão dispostos a dar essa contribuição mas não tem como você andar se não der em condições então eu na minha fala quero parabenizar mas dizer que eles precisam realmente dessa atenção o Dinox tem mais de 100 anos né já viveu momentos áureos e hoje se encontra sucateado nós na bancada da Bahia a gente conseguiu fazer uma coisa grande que foi aprovar uma emenda de bancada para fazer e um trabalho de muita força e dedicação do nosso coordenador o Josafá que assumiu recentemente que tem trabalhado forte e conseguiu realmente angariar a emenda de bancada para poder trabalhar então quero dizer ao senhor que conte com o apoio do deputado Márcio Marinho o nosso coordenador Josafá e todos os servidores do Dinox para que a gente possa fazer com que através desse órgão importante para o nosso país a gente possa minimizar o sofrimento do povo nordestino muito obrigado muito obrigado Doutor Alexandre vai ter que sair eu gostaria que ele pudesse logo usar o tempo dele mas nós vamos continuar a audiência que o Doutor Emerson Fernandes fica representando o Dinox Ministério da Integração ok Soliciano Vargas Bom já já estamos como falou o deputado Maranhão democraticamente na terceira reunião democracia radical na terceira reunião tivemos uma lá na Freitas Nobre tivemos outra no Ceará tivemos essa aqui tivemos reuniões intercaladas deputado teve presente deputado teve presente alioso teve presente servidores etc Cátia teve presente discutimos isso que está colocado aqui não tenha dúvida que a ideia é reestruturar o Dinox não tenha dúvida não ouçam vocês já estão já tem vários janeiros na vida como eu ouçam e depurem depurem o que vocês vão ouvir a nossa ideia a nossa proposta é tornar o Dinox com capacidade com qualidade com gente com proposta até questões inusitadas não proporia questões inusitadas como você fazer um comitê de busca se não tivesse a vontade de torná-lo o que foi já nesse momento que o país enfrenta a maior cerca dos últimos 50 anos e vai perpassar ainda você vai ter problema vai ter problema de desidificação falta d'água etc não há que se falar se não tiver o Dinox o Dinox estruturado com condições com gente é importante inovar é importante fazer o concurso público que horas propomos vamos mandar para o Ministério de Planejamento essa proposta espero acho que faltam poucas coisas diferentemente do que se fala acho que faltam questões poucas você recuperar o que eu tinha defendido quando a Ariô Solanda e quando o Cátia propôs a diretoria de gestão de recursos hídricos e meio ambiente que é importantíssimo esquecemos de botar no slide e estava escrito no meu papel no meu alfarrado lá questões de atribuições resolver isso daí questões de interferência questões de como que vai funcionar a titulação de áreas das festes como que vai ficar a superintendência da Bahia não a seste da Bahia como que ela vai ficar construída a gente tem que fazer refazer porque eu já recebi inclusive uma ideia aqui vamos usá-la vamos usá-las vamos discutir abertamente deputado sem problema nenhum e discutir de frente a frente porque sabemos que temos uma proposta moderna para uma entidade moderna para uma entidade que vai voltar a ser o que foi no século passado muito obrigado não tenham dúvida da minha posição até porque já já expressei essa posição no ano passado quando discutir a VPNI com vocês zero de dúvida obrigado eu gostaria aproveitar ainda a presença nós marcarmos a próxima reunião do grupo de trabalho dos servidores dos deputados e junto com o ministério na quarta dia 15 a pedido da própria sua assessoria 15 de maio às 15 horas no ministério da integração ok conto com todos vocês próxima quarta-feira próxima quarta-feira próxima quarta-feira lá no ministério conto com todos vocês nessa reunião eu gostaria de convidar a doutora Zita porque ela teve uma ajuste também na proposta mas integrar isso no grupo mais pequeno e elevado para a gente observar só a questão da diretoria de gestão de recursos cítricos e meio ambiente a Kátia tinha falado na reunião mas a Zita me lembrou que eu tinha esquecido garantia obrigado muito obrigado nosso secretário registrar a presença do Paulo Bezerra da Cúcio Piauí presidente aqui conosco e também do Marconce que eu esqueci lá da Conceira da Paraíba com a palavra o deputado José de uma espécie desde a Bahia presidente antes do Dr. Alexandre ausentasse nós só queríamos que o V. Exª nas suas reuniões pautasse também com o ministro a questão da piscicultura que até o momento não está contemplado ainda na questão não e só para complementar viu Alexandre piscicultura aquicultura só uma coisa aqui que eu vou colocar que é a questão dos recursos para a proposta orçamentária que nós vamos ter eu sou da comissão mista de orçamento que eu vou acompanhar com lupa o que vai ser colocado para o DENOX ok valeu Zé deputado José Lunes da Bahia por favor agora acertou meu caro deputado Eudes Xavier em seu nome quero saudar toda a mesa saudar também os senhores funcionários do DENOX e dizer que hoje na verdade é um dia muito feliz para todo o Nordeste para todos aqueles que fazem o DENOX tivemos uma sessão no plenário Ulisses Guimarães pela manhã com a participação do ministro Fernando Bezerra eu quero dizer que foi na verdade um debate muito bom promissor e fiquei feliz quando vi os investimentos colocados pelo ministro Fernando Bezerra através do governo federal da ordem de 30 bilhões 30 bilhões de investimentos na questão hídrica é muito dinheiro vi aqui participei também da reunião da bancada da Bahia quando nós fizemos um esforço grande com a participação do José Fá Marinho dito aqui pelo deputado Márcio Marinho e conseguimos 30 milhões 0,001 do investimento que o ministro Fernando Bezerra passou hoje naquela sessão realmente é uma disparidade muito grande conversando agora com o nosso coordenador da Bahia o nosso José Fá Marinho e eu perguntei qual era o orçamento do denox na Bahia ele disse em torno de 2 milhões então quando a gente vê esse trocadilho 30 milhões 30 bilhões 2 bilhões para realmente gerir um órgão importante como é o denox da Bahia a gente vê que realmente a coisa está destroçada precisa realmente revitalizar urgentemente precisa na verdade que essa reunião não fique nisso e que não fique também somente na questão do ano da seca a pior seca dos últimos 60 anos é necessário que realmente se encare de frente a questão do denox que é um órgão que realmente já se viu muito ao nordeste brasileiro é um órgão que contribuiu enormemente para o nosso desenvolvimento e é com muita tristeza que a gente vê hoje uma reunião para reestruturar um órgão tão importante como foi o nosso denox espero portanto o novo deputado Eudes Xavier que tem lutado muito por essa causa juntamente com todos aqueles que fazem a bancada do nordeste para que a gente leve muito a sério essa reunião e que o nosso Alexandre Navarro continue dizendo o que disse que diga na próxima semana novamente que vai reestruturar modernizar organizar e botar para frente o nordeste através do denox que é o órgão que tem competência e tem história no nordeste que pode efetivamente resolver o nosso problema espero portanto novo deputado Eudes Xavier que essas reuniões possam continuar e que não fique presa somente ao ano da seca muito obrigado Muito obrigado com a palavra do deputado federal Fernando Ferro PT do Pernambuco Saudar o nosso amigo Alexandre e os demais debatedores eu quero dizer aqui que nós estamos fazendo aqui um debate que não é um debate qualquer e não é uma questão de uma instituição nós estamos fazendo um debate de visão política do papel do estado o que aconteceu com o Denox e com outras instituições foram vítimas de uma política de estado mínimo era esvaziamento e transferência dessas competências para as forças de mercado como se dizia na época isso no final da década de 90 quando eu participei aqui na bancada do PT do debate e nós acordamos como foi dito aqui pelo senador Nassar Ruda um dia com o Denox o Denox destruído e houve uma reação voltaram atrás mas com o processo da Cicia falta de concurso falta de qualificação falta de recurso evidente que ao invés como não tiveram capacidade de matar de uma pancada foram matando por exaustão porque a gente consegue nesse momento fazer um debate diferenciado eu acho que primeiro o Denox tem um significado para nós nordestinos o Denox e algumas instituições do estado brasileiro tem significados simbólicos muito importantes a CHES a Sudene o Denox fazem parte dessa construção regional de identificação de valorização enquanto projeto de vida de sociedade então é algo mais do que uma simples instituição faz parte de uma cultura de construção de uma região de desenvolvimento regional então ela faz é muito cara essa nossa compreensão uma empresa com a memória que tem de açudagem de irrigação de estudos na área de botânica de engenharia é um acervo muito grande por si só isso já justifica a existência do Denox então eu quero me somar a ideia daqueles que acham que o Denox evolui a companhia hidroeléfica do São Francisco começou com as barragens do São Francisco hoje a CHES tem barragens no Amazonas no Madeira no Tocantins a Condevás começou também no São Francisco hoje está no Panaíba e está expandindo é natural que o Denox se expanda para outra região do país e é salutar que aconteça isso e é importante que se valorize para isso então eu não tenho essa visão porque se não passa a ideia como se o Denox fosse patrimônio de algum estado ah, do meu estado fica no meu o Denox é uma instituição nacional ela é do Nordeste não é uma instituição nacional ela tem importância para as políticas para a sua experiência pela sua competência e participar dessa reformulação da política de defesa civil dessa reformulação da questão ambiental de colocar inclusive mudar o nome e o conceito que está aí de combate ao seco para convívio com a seco estabelecendo aí as relações e todo o ritual das visões de sustentabilidade para o Denox participar e contribuir então eu vejo isso como extremamente positivo agora o que tem aqui importante é a articulação da bancada nordestina com os servidores do Denox isso é que é importante é isso que vai garantir os objetivos porque nós participamos não sei se eu se lembro nós participamos no gabinete do ministro Geddel com uma proposta feita e elaborada pelos servidores do Denox nós levamos para lá uma proposta de reestruturação do órgão que não foi acolhida não vamos receber não foi acolhida agora nós estamos de fato encaminhando uma proposta e construindo uma proposta coletivamente então eu não tenho dúvida que esse é o caminho é o caminho de construção que valoriza reconhece a importância da instituição e acima de tudo com participação define claramente os seus objetivos nesse novo contexto então eu tenho a relação que tenho com os companheiros do Denox em Pernambuco acompanho a luta dos perímetros de irrigação a necessidade de atualizar aqueles perímetros de irrigação muitos deles usando tecnologias antigas que eu não tenho dúvida que com a transposição de São Francisco Barra do Poço da Cruz e outras áreas eles serão possuirão um potencial incrível hoje já produz alimento para aquela região vai ter a capacidade de fazer isso muito mais e nós vamos trabalhar nessa direção e por último presidente meu caro Navarro eu queria até levantar uma questão o Denox tem uma quantidade de açudes e barragens impressionantes dentro da política energética do país ela se constitui pequenas centrais hidrelétricas e algumas delas são centrais hidrelétricas por que não aproveitar essa possibilidade de geração de energia dentro desse contexto isso é possível de fazer no caso lá de Pernambuco o açude Poço da Cruz nós pedimos para os engenheiros da Chess eles fizeram um levantamento e disseram que era potencialmente uma PCH ou até uma hidrelétrica de médio porte que pode contribuir inclusive para geração de energia e de financiar o próprio trabalho alguns já tem mas não tem não tem tem estão desativadas elas estão desativadas elas podem ser incorporadas num programa junto com a Eletrobras num programa de retomada porque o Brasil tem interesse em aproveitar menos de pequenas centrais hidrelétricas e como são os casos e alguns nem são pequenos são grandes que podem médios até que podem perfeitamente contribuir com geração de energia para os próprios projetos e para a região eu acho que era importante talvez dentro dessa reestruturação se pensar também na questão energética como parte como foi originariamente quando o Denox fez em alguns casos elas foram experiências de construir centrais hidrelétricas e por último só quero dizer aqui deve ter gente da minha idade mais entrada a primeira vez que eu vi falar no Denox foi na década de 50 quando o açude de Orois estava para estourar que era retransmitido por uma rádio dizendo que aguento ou não aguento o paredão a tragédia parecia um jogo de final de Copa do Mundo e me diziam foram os engenheiros do Denox que fizeram Orois e garantiram que ela não ia estourar eu me lembro disso porque faz parte da memória da nossa região e dos anos 50 isso para mostrar como o Denox tem a ver com a cultura com a memória e com a história da nossa região é por isso que nós estamos juntos aqui e quero parabenizar deputado eu que eles têm se destacado nisso como cearense como deputado nordestino e nós todos estamos empenhados você pode contar conosco nós estamos sabendo que você está com bons propósitos não é a primeira vez que eu vejo você falar sobre isso e você tem conteúdo consistência e acima de tudo compromisso com essa nova fase do Denox muito obrigado deputado Fernando Ferro chegando aqui também o deputado Amalito Teixeira PT da Bahia e já passando a palavra o deputado Zé Aís PT do Ceará depois eu queria primeiro cumprimentar todos companheiros companheiras abraçar o Edo abraçar aqui o Roberto Luiz Carlos o Emilton e o nosso diretor geral o Emerson todos os colegas parlamentares que estão aqui os servidores enfim eu me contento muito com a intervenção do Fernando Ferro que eu acho que foi uma intervenção muito importante porque o que está em jogo aqui é o papel realmente do Estado brasileiro no desenvolvimento de uma região que há muitas disparidades e que sofre um fenômeno que ao meu ver pode ser usado do ponto de vista extremamente positivo em vez de a gente ficar sempre lamentando o problema da seca tem que usar isso como estratégia positiva de desenvolvimento e ter os instrumentos de convivência com a ser como outros países tem e que nós temos conhecimento temos tecnologia temos capacidade de avançarmos ainda mais e tornar esse órgão uma referência maior do que já é mas do ponto de vista de uma crise que nós vivemos inclusive hoje nós estamos atravessando um problema grave por exemplo falta de milho é o grande problema que o Nordeste está enfrentando hoje o rebanho morrendo porque não tem nem milho a falta d'água em algumas regiões e tal então eu acho que nós poderemos nos tornar um grande celeiro porque nós temos os perímetros irrigados que não são utilizados com o potencial que nós temos a gente sabe os perímetros que estão aí abandonados foram desprezados eu conheço alguns mas particularmente por exemplo lá do Denox lá de da Curuparaipaba ali de Pentecoste a minha sogra é a prefeita lá e eu tenho acompanhado o abandono infelizmente que a gente tem vivenciado russas a região ali o tabuleiro de russo que ficou o baixo acaraúl enfim e outras regiões do país e aí eu entendo que de tudo que foi colocado aqui esse trabalho da reestruturação ele é muito importante claro mas nós precisamos também na minha leitura ter duas questões eu acho que nenhum órgão ele sobrevive sem ter um processo de avaliação contínua e permanente para que a gente possa acompanhar o desempenho porque uma das causas que levou a questão dessa situação é o baixo desempenho inclusive de alguns dirigentes do órgão que sofreu muita interferência política entendeu de pessoas desqualificadas que não tinham perfil para ocupar e foi indicado politicamente e isso desacreditou o trabalho do Denox e eu me bati muito contra isso desde o começo do Lula no governo do Lula e eu acho que é uma das tarefas que nós não podemos aceitar como aconteceu por exemplo a principal diretoria do Denox entendeu a diretoria de infraestrutura hídrica foi ocupada com todo o respeito que eu tenho por um só teólogo que não tinha nada a ver com a história do Denox não tinha nada a ver com a história dessa área hídrica entendeu eu respeito muito mas eu acho que nós precisamos ter essa compreensão de que nós precisamos colocar pessoas sérias competentes capazes e comprometidas com esse órgão por isso que a questão do acervo do pessoal do Denox precisa ser valorizado reconhecido e esse é um ponto chave o outro ponto importante eu disse agora para o nosso Alexandre Navarro já que ele abdicou daquela ideia de trazer o Denox para cá e a gente jogou pesado naquele dia lá porque para trazer o Denox para cá nós vamos trazer o BNDES para cá nós vamos trazer a Petrobras nós vamos trazer os outros órgãos para cá também entendeu então essa história IBGE enfim então graças a essa luta se abdicou dessa ideia que o Denox é muito importante não é pelo fato de estar no Ceará é pelo simbolismo que representa para a nossa região então agora o que nós temos que olhar é a prática qual é a prática do Denox eu quero saber quanto vai ter de recurso porque o problema que está aí é a questão da inanição por falta de recursos na área para manter a estrutura do que o Denox tem sobretudo nos projetos entendeu dos peritos que nós temos que estão aí sucateados que precisa ser revitalizado e eu como membro da comissão de orçamento já disse ele aqui publicamente eu vou analisar com a lupa entendeu o que é que vai vir e colocar à disposição já disse para o doutor Emerson aqui para ajudar a nós temos e aí a bancada do Ceará e a bancada do Nordeste precisa também putar na prática porque falar aqui e sem dizer nós vamos destinar as emendas da bancada para investir nessa área porque é uma área estratégica para nós porque o Denox só sobrevive com recurso e é isso que nós temos que colocar muito obrigado obrigado e aí eu gostaria de passar a palavra a uma guerreira que reelegeu seu sucessor e não deixou de estar um segundo na defesa do Denox é a nossa ex-prefeita do município de Tiúba Cecília Petrina com a palavra eu quero cumprimentar a mesa na pessoa de Eudes e gostaria de que todos se sentissem contemplados mas porque lá na Bahia eu já participei de duas mesas com Eudes admiro muito a batalha dele pela revitalização do Denox pela reestruturação e eu gostaria de colocar algumas coisas muito pontuais porque já está se delongando muito né esse período para as falas eu acabei de receber agora um telefonema do rapaz da Embasa lá de Tiúba dizendo o que é que a gente vai fazer a Embasa está precisando de deslocar novamente o motor de captação de águas e a água já não tem mais não está tendo mais qualidade aí me dizendo olha corra atrás é negócio de ponto novo coisa assim meio mirabolante mas o fato é que de vez em quando eu me sinto que nem aquele povo hebreu na Bíblia quando foi lá para a escravidão e chorava né chorava de ter toda uma construção histórica toda uma fé toda uma crença destruída e destruída materializada no templo o Denox está instalado lá em Tiúba onde eu moro e município do qual eu fui prefeita oito anos é quando a gente chega no Denox realmente dá vontade de chorar né porque eu conheço os técnicos os profissionais do Denox eles foram meus colegas nas escolas trabalhando de graça para ajudar o município e conheço a piscicultura né que distribui alevinos para para a Bahia toda e até para outros estados conheço enfim toda a estrutura que está lá então uma estrutura sucateada um açude que armazena 46 milhões de metros cúbicos de água e que hoje está praticamente seca né 156 então a gente fica vendo pessoas engenheiros e outros profissionais que foram para a Hungria para a França não sei para onde quer dizer todo um capital de conhecimento acumulado e que hoje você vê os técnicos sentados sem ter o que fazer porque a estrutura foi sucateada porque tudo está caindo na cabeça das pessoas e a necessidade está aí o nordeste está clamando por uma pela revitalização de uma autarquia que foi né relevante para toda a Bahia para todo o semiárido por exemplo o açude era um celeiro de riqueza de produção de peste camarão ninguém passava fome a água era distribuída para cinco cidades o perímetro irrigado ele está inteiramente sucateado as caros enfim e eu concordo plenamente com o nosso deputado Fernando Ferro quando ele diz que não se trata de uma autarquia trata-se de uma concepção de políticas públicas né para um semiárido que dela necessita em relação ao questionamento de levar para o Rio Grande do Sul levar não sei para onde não sei mais para onde que seria uma camuflagem de matar o denox sem que a gente perceba né matar com aquela injeção para que para que não doa matar longe eu não concordo pelo contrário eu acho que é uma visão não só presente como de futuro porque o clima mudou né a seca se espalhou pelo Brasil todo existem novas necessidades novas realidades em todo o país então se tem uma autarquia cheia de técnicos capacitados aptos e com know-how acumulado historicamente porque não podem contribuir com o Rio Grande do Sul porque não podem contribuir com qualquer região ou qualquer estado desse nosso país e eu agradeço muito aqui por vocês terem me concedido concedido a palavra porque na verdade é a minha adesão à luta dos funcionários do denox advém exatamente do que eu vejo do chão no qual eu piso e da tristeza que o povo sente de ver o denox agonizando esse negócio de orçamento de emendas se nós queremos realmente um denox é preciso ter orçamento próprio e não ficar dependendo de esmola de gestão eu parabenizo as bancadas que se reúnem que colocam dinheiro e tal mas não é esse o caminho se continuarem colocando será excelente é aquela coisa do pai de família que faz um bico para poder melhorar o orçamento lá de casa mas o denox tem que ter na verdade tem que ter salário não é esse negócio agora eu só vou sair daqui pedindo a Deus e a todos os orixados da Bahia e a todas as divindades que façam que façam com que o ministério do planejamento e que faça realmente abrace isso e que se destine orçamento para que o denox funcione acontento muito obrigada um abraço aí do ditilbente e eu vim com o vereador lá tem fruto né o Zé Carlos era o chefe lá da dificultura por muitos anos é do denox e hoje é vereador com muita honra lá no município de Tio obrigado a vocês todos muito obrigado irmã eu gostaria só tem mais dois deputados são dois que tem realidade muito boa com o denox eu queria antes deles falarem ter uma fala da cooperativa do perito irrigado de Canudos o seu Isaac ele está aí se ele pudesse rapidinho usar a palavra como representante falou boa palavra boa tarde a todos e a todas bom eu estou aqui caladinho eu estou ouvindo e no perito de Canudos eu sou de uns quais pioneiros na cooperativa é cheguemos juntos com o denox o denox foi quem nos voltou o denox foi quem nos orientou cheguemos é um percentual bom mas depois que o denox é acostumou com algumas coisas que não deveria acostumar largou a gente quer dizer não avançamos quer dizer hoje nós estamos sentindo necessidade né que o pequeno produtor é sofredor o sofredor o grande sofredor é o pequeno produtor né sabe disso né então esse povo que a gente tem lá em Canudos lá em nossa cooperativa hoje está dando dificuldade pela pelo tempo que ficou abandonado os velhos foram educados pelo denox e essa rapaziada nova os filhos que querem falar hoje nos certos anos para cá muitos foram se formando mas não teve aquela orientação de seguir na área da agricultura na área da organização cooperativismo socialismo então hoje está dando um grande problema para a gente que está administrando na frente então hoje a gente vê que se o denox voltando a orientar a gente a dar apoio a puxar o negócio direitinho tem como crescer novamente e se Deus quiser a gente estou confiante nós estamos confiando que tudo vai dar certo estou na correria a cooperativa nossa foi ao caço defasaram ela mataram pode bem dizer quase mataram e eu estou agora fui releito novamente agora por mais dois anos e vou contar com toda a força de todos vocês para nós levantar nosso perímetro e nossa cooperativa o companheiro do distrito nós faz muita questão de não se distanciar um do outro porque são duas empresas trabalhando com os mesmos donos que os produtores são os donos então foi colocado o distrito por causa de certa iniciação mal que aconteceu então hoje nós temos que se juntar para levantar novamente a moral e vamos contar com o denox na frente obrigado na hora nós vamos chamar representando os vereadores está aqui o vereador Zé Carlos de Tiúbal da Bahia com a palavra eu pediria licença a Raimundo e ao vereador eu estou com audiência aqui com concedido vamos lá deputado para tratar da defensoria pública se me permitir eu vou falar rapidinho vamos lá deputado primeiro dizer eu disse que você está no caminho certo essa casa nada funciona se a gente não persistir não insistir você claro junto com os servidores junto com os sindicatos a confederação você tem dado um novo alento a esse órgão que estava esquecido e podia realmente ser extinto eu fui do sindicato de servidores públicos José Emilio está aqui militou comigo na época de Collor na época de Fernando Henrique eu tenho nós Fátima eu quero saudar Fátima irmã Cecília Fátima foi coordenador de Denópolis logo após o governo Fernando Henrique ele praticamente fechou o órgão praticamente fechou o órgão é bom lembrar isso e ele continuou sem muitos recursos hoje a casa e aí eu acho que você está trabalhando no caminho certo que a casa hoje está sensibilizada pelas causas do Nordeste nós tivemos uma comissão geral o presidente da casa é do Nordeste a questão da seca chama a atenção da necessidade de nós criarmos órgãos com estrutura e também não adianta nós queremos deixar bem claro aqui para os representantes do Ministério da Integração do Governo não adianta ficar redesenhando o órgão redesenhar só para repagir o organograma não tem que ter orçamento e tem que ter pessoal o Denópolis ia fazer novos concursos para integrar a memória esses excelentes técnicos para renovar para reoxigenar o Denópolis tem que ter novas máquinas ele precisa ter realmente uma musculatura para cumprir o papel que ele também já fez e eu queria aqui estou me somando sempre a essa causa mas eu queria destacar esse papel que você está tendo e eu lhe peço que continue nessa linha numa linha de blitz de agressividade absoluta porque se a gente aprochar aqui a coisa não anda a coisa anda para trás obrigado Maria rapidinho vereador de Alves lá eleito lá e é integrante do perito está aí só a palavra o senhor depois o nosso José Carlos ok quero dar uma boa tarde a todos e a todas saudar a mesa em nome da pessoa de Eudes saudar todos os servidores públicos também aqui presentes e dizer também a importância do Denox ao nosso município Canuz na Bahia ele é foi nosso pai e através disso é que todos nós sobrevivemos naquele município porque a arrecadação daquele município de Canuz na Bahia corre do perímetro irrigado mais de 50% é retirado daquele perímetro que é do Denox então portanto o Denox é muito importante e queremos que sim o que foi ressaltado aqui nessa reunião que não fique no papel que sim vamos botar em prática para que venha a ser realizado essas obras essa revitalização essa reconstituição eu quero dizer eu quero dizer também que a nossa barragem o açude de Cocorobó ele tem 245 milhões de metros cúbicos a qual a água lá ela é explorada de forma errada de forma arcaica nosso perigo está de um sistema de irrigação de 40 anos que poderia ter se mudado pressurizando e a água que nós sai do açude só conseguimos reaproveitar dentro do perímetro 20% dessa água que a gente consegue irrigar então muito obrigado pela oportunidade espero que outras oportunidades dê mais uma explanação melhor muito obrigado Zé porque eu estou recebendo uma comunicação do plenário que lá está esvaziada porque está todo mundo aqui só faltam três para terminar vereador Zé Carlos boa tarde a todos cumprimento a mesa em nome do nosso diretor-geral doutor Emerson Daniel e também em nome permita chamá-lo assim desse guerreiro deputado Eus Xavier colegas do DENOX é com muita honra que a gente está participando aqui deste evento e com muita felicidade é que a gente sente a veracidade na fala das pessoas que me antecederam e dizer que essa luta não pode cessar eu acho que ela está só iniciando mas eu gostaria principalmente nessa questão de a central ficar aqui ou ali mas eu só peço uma coisa que independente a gente sabe que vai ficar lá em Fortaleza e a gente sabe que a central é o pai e a mãe das outras festas e que a gente gostaria que o pai e a mãe cuidassem dos filhos por igual mesmo porque nós não estamos pedindo nada para nós e o povo é que precisa e é para eles que a gente trabalha me considero não um funcionário público sou um servidor público porque amo servir as pessoas muito obrigado muito obrigado rapidinho o vereador Rômulo mas antes está havendo votação nominal antes do Rômulo eu queria passar para o reino do Rômulo de Mato porque senão ele perde a votação nominal e eu fico aqui queremos parabenizar saudar uma vez o nosso Wilson a cara do denócio agora não nós queremos dizer que na reunião de hoje ficou constatada a fragilidade das instituições principalmente de ações para o Nordeste e é claro um órgão que tem material como esse dispensa comentário é resultado fruto capacidade técnica de gestão para que nós possamos alavancar mais recursos o que nós prezamos com certeza o deputado eu e os demais deputados da bancada do Nordeste e aqui saudando aqui o nosso deputado lá do nosso SICOL precisamos é justamente a articulação política o presidente que aos hoje afirmou que durante esses próximos 30 dias através do centro de estudos o presidente do senso Oliveira que é outro nordestino irá pautar as priorizações para o Nordeste o que nós precisamos a presença do Ministério de Integração de suma importância e pela vivência que a gente tem aqui a articulação com o Ministério do Planejamento e Casa Civil para nós não corremos o risco que corremos na época que o Lula determinou ao Ciro me lembro bem lá no Banco Nordeste o Lula de Ciro você tem que recuperar Sudênio urgentemente é um compromisso nosso o danado do Ciro ficou aqui até 10 horas da noite 1 hora da manhã lá no Senado aprovamos a estruturação da Sudênio aqui no Senado aí quando chegou na Casa Civil lá se vem quando volta com 11 vetos está aí a Sudênio do mesmo jeito praticamente o que nós prezamos é essa mobilização primeiro ser constante segundo engajar a presença dos deputados estaduais da região o presidente Henrique Cláudio sentiu também os governadores ficaram de comparecer e não compareceram e não mandaram representantes assim como se essa situação também os governos não tivessem participação e corresponsabilidade o presidente Henrique Alves disse que os governadores ele mandou ofício ligou para alguns deles confirmar a presença e não como se a questão da seca fosse só nossa e os governadores não tivessem essa corresponsabilidade também com todos nós que desenvolvemos lutamos pelo nosso então essa situação envolveu as assembleias relativas dos estados já que já tem representantes das câmeras municipais e os prefeitos também e fazer essa grande mobilização junto com o ministério do planejamento de casa civil para as coisas andarem e andarem rapidamente porque senão se tem a pactuação do ministério da integração aí passa um ano dois anos três meses dois meses no ministério do planejamento aí não chega na casa civil aí fica essa de sintonia nós já tivemos na reunião da bancada do Nordeste falando sobre esse assunto e prezamos cada vez mais acelerar essa grande mobilização coordenada pelo deputado do Eus que eu apresento vocês era a nossa observação muito obrigado deputado Raimundo Gomes de Marques PSDB do Ceará com a palavra o vereador Romulo para encerrar essa bateria dos vereadores ok o mais jovem boa noite gostaria de saudar a mesa em nome do deputado Eus e Xavier e o diretor do DENOX senhor doutor M.S. Daniel sou filho de funcionário do DENOX e convivi muitos anos moro em uma casa do próprio DENOX em frente ao escritório lá na cidade de Canudos e como criança brincava muito brincava muito no escritório no próprio escritório com máquinas até na época abandonadas e por um tempo há uns 3, 4 anos atrás vi um pouco o DENOX dar uma revitalizada quando comprou algumas perfuratrices e começou a perfurar poço na região mas logo parou por falta de recurso e percebi a importância que um órgão só vai pra frente se tiver um recurso dele mesmo próprio destinado ao DENOX para investir então foi nessa luta nessa batalha junto com os servidores do DENOX e dizer que o DENOX necessita muito de investimento nosso perímetro irrigado está sendo perdido muitos solos salinizados pela quantidade de água derramada pela quantidade de desperdício que tem em nosso município de acordo com a seca e dizer que incentivar não só os prefeitos aos governadores que venham que façam essa mobilização se for necessário a gente traz entre a gente de cada interior com ônibus três, quatro ônibus pra lotar essa casa e dizer a importância que é o DENOX obrigado obrigado Romulo bom nós estamos com três horas e meia de audiência pública que é histórico que as nossas audiências sempre do DENOX foi assim esse tempo a VPN foi assim o grupo de trabalho também foi assim então eu quero antes de passar a palavra à mesa ele me pediu no início dos trabalhos como referência ao trabalho da piscicultura do DENOX passar a palavra rapidinho ao Dr. Pedro Imar que é o nosso coordenador nosso cientista da piscicultura do país para o mundo boa tarde para todos em primeiro lugar eu queria cumprimentar a mesa e depois agradecer as citações que foram feitas ao meu nome aqui estendendo as citações aos antigos e atuais colegas da piscicultura porque foi com eles que nós aprendemos pessoas como o Dr. Osmar Fontenelle como o Dr. Rui Simões de Menezes são pessoas que escreveram o nome deles na história do Brasil terceiro eu quero registrar o otimismo que foi vigente na reunião de no seminário de alinhamento estratégico que aconteceu na semana passada aqui em Brasil no Ministério da Integração quando o Ministro da Integração junto com o Dr. Alexandre Navarro acenaram cumprimentando o papel que nós desenvolvemos no decorrer do ano com relação às ações que nós fizemos cumprimentando a nossa equipe pelo trabalho que fizemos dizendo que nós ganhamos essa luta no grito e acenando com a real possibilidade de disponibilizar não só para o Denox mas para o Denox e Codervás numa área onde nós fomos extremamente pobres o tempo inteiro que é a área da aquicultura e piscicultura acenando com a possibilidade de termos até 100 milhões de reais ainda no ano de 2013 num programa de PAC de aquicultura agora o que eu senti falta aqui na apresentação do Dr. Alexandre Navarro talvez pela pressa com o que aconteceu é de que com esse contexto de recursos colocados aí à disposição eu não vi no organograma onde é que nós estávamos onde é que nós vamos ficar dentro dos organogramas propostos tá certo então essa é uma cobrança e por último eu quero pegar aqui um trecho de um depoimento de uma pessoa que mora lá na região do Castanhão em que ele se refere aos 30 piscicultores da região 30 piscicultores que produzem 900 toneladas de tilápia por mês o quilo do peixe é vendido a 5,50 o que resulta num faturamento gruto de 4,95 milhões de reais por mês isso significaria em números redondos aproximadamente 50 milhões de reais por ano e que multiplicando isso por 10 anos já dá o valor do investimento na barragem do Castanhão então quando se acena com a possibilidade de o Denox ser um órgão nacional eu quero saber qual é o estado do Brasil que não se interessa por um desempenho como esse e que ninguém tasse que esse desempenho foi do Denox o Denox foi que trouxe os peixes o Denox foi que ensinou a criar o peixe o Denox foi que construiu o açude e continua fazendo esse tipo de coisa portanto nada contra que o Denox seja nacional também na área de piscicultura muito obrigado doutor Fridemar vamos passar para a mesa o que o Cleiton me chamou a atenção aqui esse depoimento foi prestado ao estado ao jornal o estado de São Paulo passa para nós aqui para registrar como na audiência ficar nos anais aqui na audiência uma palavra do Luiz Carlos Macedo do Sindicato do Oceano dos Públicos do Estado do Ceará em primeiro lugar agradecer o convite 104 servidores federais agradecem o convite que está presente nesta audiência pública como disse o deputado federal Maurício Teixeira do PT na Bahia não podemos baixar a guarda temos que mobilizar 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 e arrancarmos desta casa aqui o conjunto parlamentares entidades sindicais e trabalhadores do órgão essa reestruturação para fortalecer mais e mais o DENOX deixar o DENOX é aí ad eterno fazendo a história deste país no semiado e nacionalmente obrigado 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 doutor Lúcio Carlos uma palavra do doutor Roberto Mossi que tem nos acompanhado no Nordeste inteiro por onde nós passamos ele e a sua equipe tem dado tudo de si para poder participar entender o debate e nos ajudar bom senhor infelizmente eu não pude fazer a minha exposição até porque o Navarro chegou posterior e eu não deixei e você também não deixou e mas o que o Navarro disse está escrito aqui inclusive eu vou deixar já tinha remitido isso para o eu já tinha ajustado a comissão porque não tinha nada diferente inclusive o que o Pedro acabou de reclamar eu mostrei aqui onde é que está para o Luiz Carlos e agradecer a presença de todos e dizer que a luta sempre vai continuar não vai ser nessa ou naquela que nós vamos desistir não vamos prosseguir né vamos prosseguir afinal de contas terão outras reuniões e nós nos faremos presente muito obrigado muito obrigado com a palavra o nosso comandante com quem a gente tem trabalhado muito no estado de Ceará também tem visitado o Brasil inteiro conosco nosso querido companheiro Zé Mildes que a deputado que a deputado eu evidentemente agradecemos o convite que você fez reafirmar o compromisso da nossa confederação e dizer que nós temos alguns pontos que nós precisamos discutir na oficina né a conversa social a gente sabe qual caráter que ela tem privado não dá pra ter um denox forte com algo privado dizendo que nós temos que fazer tem que apesar o debate sobre a conversa social não é a política nossa perfeito a questão também que eu precisamos aprofundar é concurso público evidentemente eu diria administrador mas eu não vi a área administrativa que faz o denox funcionar precisamos aprofundar isso e também discutir qual é o plano de carreira que o denox vai ter pra valorizar os seus trabalhadores e trabalhadoras portanto a oficina tem muita coisa pra gente trabalhar e apresentar para o nosso companheiro Eudes que automaticamente é a nossa porta-voz junto aos dirigentes do denox e do ministério da integração um abraço a todos vocês nos encontramos amanhã muito obrigado oficina com quem vai ficar 9h10 na Conto Sef tudo garantido pra vocês debaterem na oficina especificamente do denox ou seja a Conto Sef faz na oficina só pra debater essa questão eu queria antes de passar ao doutor Emerson dizer que essa audiência também foi registrada no jornal da câmara na agenda vocês podem levar esse jornal para o estado de vocês toda a apresentação do doutor Alexandre Navarro já está aqui num pendrive que a própria comissão deixou nós vamos estar aqui pra me enxergar a vocês mas vai ser reproduzido pra vocês olha como o negócio é organizado tudo num pendrive já está disponível na página da comissão e por falar em comissão eu queria que vocês batessem palmas pra toda a equipe da comissão do trabalho a Sônia nossos irmãos esse pessoal gosta de vocês porque quando tem denox tem gente a gente sabe que tem gente então homenagem aos servidores aqui da comissão do trabalho e dizer que nós temos três encaminhamentos que aí pode ser validado pelo doutor Emerson primeiro nós ainda teremos até o dia 1º de junho 30 de junho quer dizer três reuniões do grupo de trabalho da bancada do Nordeste desses deputados que aqui estiveram com o Ministério da Integração e com a equipe dos servidores que eu estou pedindo que a doutora Zita integre esse grupo pra que a gente possa ter toda a unidade em relação ao debate então até lá nós já vamos fazer a segunda dia 15 de maio às 15 horas na mesma sala do Ministério da Integração já acordada com o próprio secretário Alexandre Nabal segundo nós vamos campear sim fazer uma reunião e eu peço doutor Emerson que nos ajude de visitar cada coordenador de bancada do Nordeste porque até para vir a aprovação do que vai chegar do governo conosco nós devemos ter esses coordenadores antenados nas suas bancadas inclusive para discutir o orçamento de 2014 um outro encaminhamento é reunirmos com o relator do orçamento público federal para o ano que vem porque isso é urgente nós estamos costurando com o governo nós temos que costurar também com a relatoria do orçamento para estar presente e ajudar os colegas que estão na comissão como Zair, Chico Lopes para amarrar essa questão dentro do orçamento então eu gostaria de saber se a quarta questão em mês de junho eu quero fazer de novo com vocês a caravana do Denópolis no Nordeste tenho certeza que dessa vez não irá somente o Rio de Xavier vai vir mais gente dos deputados a partir de junho a gente já tem a determinação de fazer essa caravana de novo como eu fiz com os colegas do Nordeste então os quatro pontos no final a gente volta mas eu quero passar a palavra agora pois não só uma parte só para dizer que eu tenho uma sessão especial já solicitada na Assembleia Legislativa da Bahia e então eu queria pactuar essa data com a sua agenda para que a gente pudesse ter o Denópolis para camular na Bahia estarei lá com muito amor a Bahia é a minha segunda pátria primeiro é o Ceará depois é a Bahia e quero também enfatizar o esforço que o governo tem dado nós temos diferenças ainda falta muito pouco para amarrar mas o planejamento ligou duas vezes eu acho que nós é um passo seguro agora para reunir na próxima semana se Deus quiser com a doutora eu acho que a doutora Vera não me esqueci o nome agora secretaria de gestão pública do Ministério do Planejamento tem caminhado bem e quero aqui homenagear também o esforço do doutor Emerson Fernandes que em todas as reuniões muitas vezes sem poder falar o que ele tem que falar mas sempre externou a posição dele e fortalecimento do nosso Denópolis então eu quero agradecer o senhor a sua presença a presença do Ministério da Integração a nossa todas as delegações eu sei que vocês saíram de madrugada sofreram mas estão aqui felizes eu acho que nós ouvimos coisas que a mobilização nos deu esse sentimento se pegarmos a proposta do Ministério a primeira para vermos o que é hoje há uma diferença grande em nosso favor caminhando os ventos em favor de quem mais sonha pelo Denópolis com a palavra o doutor Emerson Fernandes deputado deputado eu disse quem tem a agradecer e muito sou eu né ao senhor a todos os parlamentares que abraçaram essa causa do Denópolis porque eu digo com absoluta convicção não é uma causa do Denópolis é uma causa do Nordeste é uma causa do Brasil é uma causa de profundo de inexcedível patriotismo e da qual eu não poderia jamais me afastar então eu tenho que realmente saudar todos aqui na mesa com esses agradecimentos especiais também a todos os parlamentares que aqui estão presentes a toda a classe política aos nossos coordenadores futuros não mais coordenadores né superintendentes a todos a toda a nossa a todos os nossos amigos colegas do Denópolis vocês não representam um capital somente um capital humano pela qualidade técnica não é também pela dignidade com quem tem abraçado a causa e volto a repetir a causa patriótica a causa que não é do Denópolis é a causa de uma região a causa de uma necessidade de preservação dessa instituição que como já foi dito aqui tem entre outras coisas um profundo simbolismo na alma de cada um de nós que vivencia que enfrenta uma seca como a que estamos enfrentando agora então essa colocação é preciso que fosse dito de início mas para dizer na sequência que eu concordo inteiramente que nós precisamos dessa estruturação para que possamos enfrentar os novos dias os novos tempos que nos estão colocados mas que a gente precisa sim ter um orçamento próprio como é que foi dito para que nós não fiquemos a toda hora a reclamar a questionar a pedir a mendigar muitas vezes até verbas para que nós possamos ter condições de realizar projetos a gente precisa ter nossos projetos eu tenho dito sempre que não existe nenhum órgão que você fique só tendo ideias de que vai resolver fazendo uma obra aqui ou acolá você tem que ter projeto você tem que chegar e dizer assim eu vou fazer esta obra porque ela é adequada sim porque a população precisa sim e eu posso provar que essa é a melhor forma de atender a população então é isso que a gente sonha que a gente luta para que o denox possa realmente ter e a gente sabe que ele teve no passado a gente sabe que hoje você ainda tem vários e vários projetos doutor Pedemar a questão da psicultura é um dos que sem dúvida alguma a gente tem que aplaudir constantemente hoje é a tarde eu me retardei um pouco para chegar aqui eu estava em reunião no ministério da integração mas foi dito lá o que? que o denox era craque era experto pelo próprio ministro na área de psicultura não só na área de psicultura né mas que a gente precisa realmente fazer desses polos de psicultura que tem todo esse alcance social que tem todo esse alcance econômico para principalmente no Ceará mas que a gente possa abranger toda a região por nós né alcançada então eu quero dizer que eu quero que o denox seja realmente esse pai e essa mãe sabe que tem muitos filhos mas que trata todos os filhos por igual exatamente por igual então esse denox é o denox que a gente vai conseguir sair daqui ao longo desses dias nós vamos sair com esse denox sabendo que vamos tratar nossos filhos por igual e mais que isso vamos fazer com que esses filhos possam enfrentar o mundo ou seja pelas suas próprias pernas então cada superintendência tem uma autonomia adequada para poder resolver as situações em cada um dos campos então eu agradeço muito a presença eu estou realmente muito satisfeito muito feliz com a forma como as coisas estão encaminhando e pode contar comigo em gênero número e grau pode me chamar qualquer hora que a gente está pronto para somar para ter realmente esse sucesso essa felicidade e essa vitória ao final dessa luta que vai ser uma luta que é de todos nós e que vai ser uma vitória do Brasil muito obrigado bom eu ganhei esse presente no Piauí do Dr. Rufino disse a ele que vinha trazer para cá é um símbolo de muitas obras se Deus quiser que nós vamos fazer de estrutura hídrica começando pelo São Francisco mas de muita coisa que nós vamos fazer portanto eu me sinto um caçaco aqui já autorizado por vocês agradecer todas as delegações todas as representações a SECA sindicatos com o CET e dizer que vocês estão de parabéns vocês cumpriram a palavra seguraram a palavra a gente botava quantas pessoas todos aqui vamos fazer a lista portanto a vocês nossas saudações e vamos mobilizar como todos os colegas falaram aqui é só o começo todo mundo manter na segunda-feira todo mundo reunir nos seus estados os seus deputados convocá-los para dar o resultado aos servidores aos aposentados como nós fazemos no Ceará segunda-feira 10 horas 1 de nove chama todo mundo para dar o resultado para quem não veio aqui ok agradecendo a presença de todos e todas encerro a presente reunião antes convocando os senhores deputados membros desta comissão para audiência pública sobre a situação dos anistiados dos Correios a realizar-se dia 9 de maio às 9h30 no Plenário 12 vamos com Deus de Nossa Senhora boa noite